Alô! Estamos aqui em mais um episódio do Papo com Clê, em parceria com a UBC. Hoje eu tenho aqui a Carol da Bmascar, sobrenome difícil de pronunciar, não vou nem arriscar. Como que é que fala isso aqui? Steinhorst. Pô, tá vendo? Ainda bem que eu não me arrisquei. Pô, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Clê, um prazerzão. Pô, o trabalho lindo que vocês estão fazendo na música. Obrigada, é um prazerzão te conhecer. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. E mando um beijo pro teu sócio, quero um dia com o convite. Mano, mano. Talvez ele apareça aí daqui a pouco. O lindo trabalho que vocês fizeram e estão fazendo. Eu fui lá na sede, quando eu fui conhecer lá os meninos da Red Media, né? Sim. E depois eu fui entrevistá-los e, cara, o lugar tá lindo, né? Coisa de gringo, né? Sim, sim, essa era a ideia mesmo. É um complexo lindão, obrigado. Massa, eu que agradeço o convite. Me diz uma coisa, você, apesar de não ser musicista, você é uma apaixonada por música, né? Sim, sou. Eu desde muito criança, talvez. O meu pai sempre ouviu muita música. Qual é a primeira lembrança que você tem de música? Como que ela chegou até ti lá atrás? Legião Urbana, sim. Legião. Meu pai ouvia demais. Eu sei cantar todas as músicas, inclusive as lá do B, lá do C, de todos os discos, até hoje, assim. O meu pai ouvia muito. Ele sempre consumiu muito rock nacional. E como ele passava muito tempo ouvindo música, eu acho que eu também acabei criando esse apreço, assim, né? Logo que lançou CD, assim, quando eu era criança, meu pai comprou um player de CD, um som que dava pra rodar CD e começou a comprar CD. Então sempre teve vinil em casa, fita cassete, depois CD. Ele sempre teve isso, né? E eu acho que eu fui crescendo muito com essa coisa forte da música também. Ele trabalhava com músico ou era só um rock? Não, não, não. Meu pai sempre trabalhou na área de mecânica, engenharia mecânica, essas coisas. Nada a ver com... Nada a ver com músico. Nada a ver com música. Eu não tenho nenhum músico na família. Tua mãe é apaixonada por música também? Não, não. É uma coisa, assim, que veio, acho que, naturalmente mesmo, né? E família descendente de alemão, né? É. Assim, deve ser uma criação muito diferente da que eu tive. Sim, uma criação muito rígida, né? Foi muito rígida, sim. Muito rígida, disciplina. Eu até demorei pra me acostumar com... Aqui no Rio não sei como é que é, mas em São Paulo todo mundo é atrasado o tempo inteiro, né? Ah, lá é atrasado? E eu tinha... Porra, você não sabe o que é aqui. Nossa, eu tinha muita dificuldade, assim. Hoje em dia eu ainda tenho dificuldade, mas eu consigo lidar. É que eu acho que o paulista músico é atrasado. É o paulistano empresário, assim, é atrasado também? Eu acho todo mundo, todo mundo. Você é aquela super pontual. Sou, mas aprendi a ser mais flexível, né? Eu acho que de eu ter vindo de uma criação muito rígida, assim, de normas e regras e tudo tem que ser seguido e respeitar os mais velhos acima de tudo e tudo muito certinho, assim, tudo dentro de uma caixa. Eu acho que eu era também muito intolerante, assim. E São Paulo me fez abrir o olho um pouco também de que eu precisava ser mais flexível, assim. Isso foi bom. Ainda bem que você não veio pro Rio antes, porque você ia enlouquecer aqui. Não, é. Talvez se é pior, eu acho que eu teria me mudado. Eu acho que pior que o Rio só é Salvador, cara. Não tem... Aqui é, cara, assim... Duas. Aí você tem que falar assim, olha, mas é duas pra começar, tá? Porque se não é duas, chega duas e quinze. Aí chega com açaí. Sim. Então, tipo, a reunião vai começar três e quinze. Sim. Pra uma alemã... É. É quase insuportável. Quase insuportável. E você foi se apaixonando por música ao longo da adolescência? Que mágica que você passou a amar, assim? Sempre, eu… Todo o meu aniversário, assim, eu pedia CD de presente, né? Que era muito caro, até porque eu tive, no geral, uma infância bem pobre, assim. Na classe média baixa, nunca, né? Foi uma coisa radical, não passei fome, nada disso, graças a Deus. Mas eu tive uma infância muito contada, assim, né? Tipo, ah, quando era criança e tudo mais, né? Que tinha refrigerante pra tomar, era um evento do final de semana. Era uma coisa bem, assim, classe média baixa no Brasil mesmo. E CD era algo muito caro, né? Na época era, sei lá, 35 reais um CD original… Sim. De uma banda gringa, é. E ia pra 45, que era muito dinheiro, né? Então era meu presente de aniversário. Aí eu guardava, assim, o que eu ia pedir, né? De aniversário, eu sempre pedia também. Os meus amigos sabiam que eu gostava muito de música e de CD. E aí eu sempre ganhei CDs, assim, né? De presente. E muitas bandas, muitos artistas eu conheci. Porque no interior não tinha nem rádio. Até hoje lá não tem. Qual é a tua cidade? Panambi. Panambi. É, tem 20… Hoje em dia não tem mais 28. Acho que tem 35 mil habitantes, cresceu um pouco. Mas até hoje lá não tem uma rádio pop, assim. Uma mix, uma atlântida, uma coisa assim. Então só tem as rádios de música regional. Você não tem muito como conhecer… Não tinha muito como conhecer música pelo rádio, né? Então eu sempre pedia CD de presente. E aí eu ia descobrindo coisas. Então vários… Como que você descobria, assim? Ah, os meus amigos. Ou às vezes o meu pai. Até eu lembro quando meu pai comprou pra mim um CD do Sleep Not. Ele foi numa loja, numa cidade próxima, que era maior. E que tinha loja com vários CDs e tal. E aí ele comprou um CD do Sleep Not. Ele trouxe… Eu nunca tinha ouvido o Sleep Not, né? Ele falou assim… Ai, tinha essa capa aqui, era na sessão de rock. Eu acho que você vai gostar. E aí era o duality do Sleep Not. Virou um dos meus discos favoritos da vida, assim. E teu lifestyle já era meio menina, rock and roll, assim? Sim, sempre foi, sempre foi. E aí foi assim, eu sempre fui conhecendo e descobrindo música de uma maneira muito orgânica. Até porque eu fui ter computador, eu já tinha 15, 16 anos, assim. E aí todo esse universo antes, assim… Ah, eu ganhei o CD da Pitch de aniversário de um… Esse CD foi importante, né? Foi, eu ganhei o CD da Avril Lavigne, do Vanessins. Todos esses… Do Linkin Park, do Korn. Então todo mundo me dava discos, assim. E aí eu passava ouvindo muito aquilo repetidamente o tempo inteiro, né? Porque era como dava pra ouvir música no interior também. E sempre fui apaixonada. Meu sonho era ser artista, eu queria ser… Eu cheguei a fazer aula de violão, aula de piano, várias coisas eu fiz, assim. Cheguei a ter banda de adolescente, nada muito sério. Mas cantando? É, cheguei a ter banda, mas nada muito sério. E aí com o tempo eu fui vendo que… Eu não gostava tanto meio que da sensação da apresentação, assim. Que eu gostava do universo da coisa, sabe? Eu falei, beleza, eu gosto de cantar, mas assim… Eu não gosto tanto talvez da exposição ou de tudo que tá atrelado. E aí eu fui vendo que eu gostava mais do backstage da coisa, assim. E aí foi quando… Logo depois eu já fui pra sair do interior. Meu pai precisou… Teve uma crise muito grande no Grande do Sul. A gente teve que sair da agronomia e tudo mais. Uma chuva lá que matou toda a soja. Essas coisas que acontecem no interior. E aí a gente mudou pra Santa Catarina, pra Blumenau. Onde tinha um show… Porque na minha cidade nada acontecia, né? Cara, como é ser adolescente numa cidade que nada acontece? É horrível, horrível. Eu odiava, assim. O meu sonho era tipo… Era ser Ávila Lavínia. Eu vou embora, eu vou largar tudo. Vou botar uma gravata no pescoço e eu vou embora daqui, assim. Meia revoltada. Eu vou largar meus estudos. É, porque agora eu não me lembro exatamente em que ano passou a ter Orkut. Ou ICQ, essas coisas. 2000 e… Orkut, acho que foi 2004. 2003, 2004. Em que momento da tua adolescência passa a ter internet? Mesmo que inicial. Eu… A partir do 2010, 11. Você tinha quantos anos? 2010, é 2011 mesmo? Tinha 11 anos. 11 pra 12 anos. O mundo ficou um pouco mais aberto pra você. Sim, eu não tinha internet em casa, né? Não tinha ainda banda larga, por exemplo, também. Era internet discada. Eu não tinha internet em casa, mas eu tinha uma prima. Tenho uma prima, né? Que ela já tinha computador. Então, quando eu ia pra casa dela, ela me mostrava tudo, como funcionava e tudo mais, né? E eu tinha uma melhor amiga da… Tenho uma melhor amiga, minha melhor amiga até hoje, a Cris. Que ela estudava numa escola particular da cidade. E ela odiava lá, e ela quis sair, era a única escola particular da cidade. E aí, ela foi estudar no meu colégio, que era um colégio público. E a gente virou melhores amigas, porque ela era roqueira também e tal. E eu comecei a frequentar a casa dela, e ela tinha MTV, né? Porque até eu descobri depois, era uma coisa que eu não sabia. O Bruno me falou quando eu mudei pra São Paulo, assim. Que MTV em São Paulo era sinal aberto. Acho que São Paulo e Rio. Eu acho que sim. E no resto do Brasil, é só na TV a cabo. E assim, na minha cidade, era só por DirecTV ou Sky, que era satélite. E você ter TV assim, era muito caro. Então era só… Você não sabia nem o que aquilo tava acontecendo, você não acompanhava. Não! E aí, eu comecei a ver MTV quando eu fiquei amiga dessa minha amiga que já tinha uma condição de vida melhor e tudo mais. Que tava na escola particular antes e foi pra escola pública. Porque ela quis, porque ela não tava lá se acertando. E aí, a gente ficou super amigas. E aí, eu ia pra casa dela toda a tarde, a gente assistia MTV. E aí, o mundo abriu pra mim, assim. Eu descobri, nossa, meu Deus, CPM 22, My Chemical Romance e tal. E aí, ela foi uma virada de chave. Fico imaginando você descobrindo aquele universo. É porque deve ser foda numa cidade interior. Você não se sente meio pertencendo a porra nenhuma. Quando você tem um lifestyle que é diferente do que aquilo acontece, né? Sim, é muito louco. Até porque o Bruno, por exemplo, né? Que é o meu sócio, ele foi estudar rádio e TV. Porque o sonho dele era trabalhar na MTV. E quando ele tava no colégio, ele chegou aí na plateia do beija-sapo, do sei lá o quê. E eu lá no interior era assim, só pra eu assistir. Era um evento, porque pouquíssimas pessoas na cidade tinham TV satélite, né? Não tinha TV a cabo. Que loucura. E faz pouquíssimo tempo, né? É muito louco, assim. Eu sempre penso na tecnologia, como a gente avançou numa velocidade surreal. Você sabe o que a gente tem a Fazenda na Bahia? Meu pai conta que a final da Copa de 94, tudo bem, é mais atrás. Mas não tinha luz no Corumbau, Caraíva. E aí a cidade inteira assistiu numa televisão pequenininha que ele ligou na bateria do carro. Caramba. Pra você ver, no 94 já tinha tudo no Rio de Janeiro e as pessoas não tinham geladeira, cara. Sim. E ainda é um pouco assim, né? Apesar que eu acho que evoluiu muito, todo mundo tem celular, né? Hoje é meio que a internet realmente tá na mão de todo mundo, né? Você ficou muito rebelde nesse momento aí, novinha? Não, eu sempre fui muito certinha. Nunca dei muito trabalho, não. Mas eu sempre fui muito centrada, assim, muito focada. E eu pensava, eu preciso sair desse lugar. E pra eu sair desse lugar aqui, eu vou ter que… É o meu único jeito é estudar, né? Porque meu pai não vai poder pagar as coisas pra mim, porque ele não tem dinheiro. Então eu vou ter que estudar. Então eu sempre estudei muito. E sempre levei essa paixão pela música como uma coisa… Ah, algo que eu amo. E eu sempre fui a pessoa que sabia tudo das bandas que eu gostava. A história e até o nome dos filhos e como que nasceu e de que cidade é cada um. Então eu sempre gostei de saber no detalhe. Sempre gostei de ouvir muita coisa nova, assim. Descobrir artista. Sempre foi uma paixão. E quando eu mandei pra Blumenau, que já tinha essa… Que aí que se abriu a coisa mesmo pra mim, assim. Já tinha uma cena independente de rock e de indie, principalmente. Muito forte, assim, né? Quem eram as bandas que você gostava? Eu gostava muito de uma banda que chamava Para Chamas. Tinha uma outra lá que chamava O Dias também, que era muito legal. Tinha várias bandinhas meio que da região ali. Que não vinham pra cá, né? Tinha umas mais do Emo também, Display, Calvin. Que chegaram a vir tocar mais em São Paulo e Rio. Nesses festivais que tinham por aqui. Mas na época, eu comecei primeiro a ir nesses shows. Ver quem produzia, né? E aí… Ah, entrei em contato com as pessoas, tipo, pelo Fotolog, assim. Ah, e posso ir fotografar e tudo mais, né? E aí, eu comecei a fotografar esses shows na região. Depois de um tempo, eu comecei a conseguir receber por isso, assim, né? Recebi o meu primeiro cachê fotografando um festivalzinho de bandas. Ganhei 30 reais. E eu fiquei muito feliz na época, né? Eu fazia tudo de graça, assim. E aí, como eu já tava girando muito… Todo mundo já meio que me conhecia, porque eu tava sempre ali tirando fotos. Sempre que tinha umas fotos. Essas bandas da região começaram a entrar em contato comigo. Tipo, ah… Preciso de alguém pra ajudar a pensar aqui no lançamento que a gente vai fazer. Mas era isso, o lançamento no trama virtual, assim, né? Então, era muito no começo da coisa do digital. Início ali, aí logo depois tem MySpace. É, MySpace, sim. O próprio Orkut, as comunidades, muita banda cresceu ali, né? Sim, sim, que era incrível. E nessa época, principalmente por causa do Orkut, eu comecei a fazer uns trabalhos pra uma banda daqui de São Paulo. De lá de São Paulo, né? A gente tá no Rio. A Fake Number. Na época, aí logo depois que eu comecei a fazer algumas coisas com eles, eles assinaram com o Rick, e foi pra Universal e tudo mais. E aí eu fiz, eu lembro que eu fiz um release, assim, que eu recebi. Recebi um pagamento da Universal, fiquei muito emocionada. Falei, nossa, tô aqui há uns cinco anos, tô vendo de graça. Pagando, trabalhando de graça, né? E aí recebi um cachezinho da Universal, fiquei super feliz. E o sonho que era completamente impossível, né? De repente, ter um cheque da Universal Music, né? Total. E aí eu comecei a vir pra São Paulo, meio que em busca de… Eu pensava, bom, tudo que eu amo tá em São Paulo. As bandas que eu gosto, as coisas que eu gosto de consumir. Eu via que todos os shows aconteciam em São Paulo. Falei, nossa, preciso morar em São Paulo. O que eu faço pra morar em São Paulo, né? Preciso me formar primeiro, porque não consigo pagar uma faculdade lá. E não consigo também estudar numa pública, porque os horários não vão encaixar com a minha vida, que eu preciso trabalhar também, né? Vou me formar então, e daí eu vou. E aí eu fiz esse plano, né? Aí você foi pra publicidade? Fui pra publicidade. E aí eu vim várias… Eu vinha com frequência pra São Paulo pra fazer curso, assim. Eu sempre pensava, ah… Eu preciso me especializar, porque eu vou competir com pessoas que fizeram faculdades incríveis, né? E eu tô fazendo aqui uma faculdadezinha do interior de Santa Catarina, que ninguém conhece. Então como é que eu vou brigar com essa galera quando eu chegar no mercado de trabalho lá, né? Hoje eu já sei que não é tão assim, né? Que é diferente, mas… Eu vim fazer muito curso de marketing digital, de mídia, tráfego pago, de tudo quanto foi coisa. Tipo, eu passei uns dois anos antes de eu me mudar pra São Paulo. Eu passei muito tempo me especializando e fazendo muitos cursos aqui, assim. Lá. E aí… Aqui, lá. Lá. Lá em São Paulo. E aí… E aí você voltava e voltava. E voltava, e isso me ajudou muito a… A conhecer pessoas também, né? Não era essa a minha ideia, mas eu acabei fazendo muito networking, né? Conhecendo muita gente. E eu vinha pra cá, eu ficava normalmente na casa da banda, da Fake Number, que eles moravam todos juntos. Ali perto da… Lá perto da Paulista. E aí eu ficava lá e acabava conhecendo outras pessoas. Ia com eles em shows e conhecia mais pessoas. E assim foi. Até que um dia uma amiga em comum deles ali comigo, que eu conheci em São Paulo. Conheci, era amiga do Bruno. O Bruno já viajava na época com o Titãozinho em Chororó. Fazia todo o conteúdo, tava indo pro Nando. Ele e o Diogo tavam indo pro Nando. Os dois estavam no Titãozinho em Chororó e os dois estavam indo pro Nando. E aí o Bruno entrou em contato comigo no Facebook, já no Messenger do Facebook. E falou, ah, uma amiga minha me passou teu contato. Eu tenho um trabalho assim, preciso alimentar o site, preciso alimentar o Facebook, que tá começando e tal. E eu faço as fotos e os vídeos do artista. E eu não quero ficar fazendo isso, não é muito o que eu gosto de fazer. E como que ele te achou? Por essa amiga em comum. Que eu, uma amiga da vocalista da Fake Number, da Electra, da Lívia, que tava no apartamento dela num dia e eu conheci. Olha as coincidências da vida, né. E aí a gente se seguiu e se fez amizade virtual. E aí ela acompanhava o meu trabalho, ela via que eu fazia os trabalhos, isso eu morava no Sul ainda, né. Ela via que eu fazia trabalhos com bandas independentes e tudo mais, e pra própria Fake Number. E daí quando ele falou, ele comentou, ai, tô procurando alguém. Ela falou, meu, tem uma menina, pode ser à distância, né. Falou, pode. Falou, tem uma menina lá do Sul que eu conheço que ela é boa. Ela faz, ela faz, a Fake Number faz outros artistas lá da região, talvez funcione, né. E aí o Bruno me contratou, né, pra um frila. Que hoje é teu sócio. Que hoje é meu sócio. E a gente começou a trabalhar junto, né. Isso foi em 2013. Início de 2013, 2012 pra 2013. O MySpace, você tava fazendo o que naquela época do MySpace? No MySpace. Que ali foi uma forma de descobrir muitos artistas, né. Foi total, foi total. Um momento interessante do mercado da música. A transição, né, do analógico pro mundo digital. A gente tem iTunes ali, mas o MySpace, eu acho que pra cena da música independente, né. Do rock, pra quem gostava de banda ali, era muito foda. Sim, foi onde essas bandas, né, da época colorida despontaram, assim, tipo o Cine, né. O Cine era gigante no MySpace, né. Era gigante. Então, era, tinha toda uma cena ali. Então, Cine, volta. Não. Não? Não. Eu queria também. Não volta, não. Não volto. Nem pôr muito dinheiro. Acho que não. Eu amaria vê-los no palco de novo. Mas assim, aí faz a proposta pra eles, mas não sei se eles voltam. Porque já tá cada um ali vivendo sua vida. Nas meninas tem a Red Media também. Isso é incrível, eles voltaram. Isso é incrível. Eu ia me divertir muito. Isso é incrível. Essa época do MySpace foi uma época engraçada, né, porque quando eu tava estudando nos Estados Unidos, a referência era sempre assim, se você não tem o e-mail da sua base de fãs, lembre-se do MySpace. Porque foi aquilo, né. Quando acabou aquela porra, tipo, todo mundo perdeu aquela relação com seus fãs, né. Sim. E até hoje é um pouco assim. Se acaba a meta, sei lá, quebra o Instagram, se você não tem o e-mail das pessoas, e era sempre usado. E se acabar essa porra, né. E o que você vai fazer com as suas relações estabelecidas através de um intermediário, né. Por isso que até hoje a gente bate na tecla com os nossos clientes de ter site. Ter site, ter e-mail, né. Turnê mesmo, a gente faz site de todos os turnês, né. A gente mesmo faz na B mais K. E é uma coisa que, de vez em quando, algum cliente fala, ah, mas precisa, né, do site. Lógico que precisa. Cara, precisa, porque é isso, é uma base. Não é topo de funil, mas é o teu super fã, até pra fazer retargeting, né. É, é uma base, tipo assim, ah, na turnê do NX, quando a gente abriu o site, antes de anunciar a turnê, né, com o teaser e tal. A gente botou lá um cadastro esse no site pra saber o que vai ser isso aqui, né. Porque a gente ainda não… Quantos e-mails você conseguiu captar nessa? Foram mais de 40 mil em três dias. Que maravilha, cara. Então, imagina, ah, fora o que cresceu depois, né. Então, essa é uma base que ninguém te tira, né. É uma audiência hiper qualificada, que você pode usar pra mídia, pra vender o seu merch, pra tudo, né. É uma audiência hiper qualificada. E é muito ruim depender totalmente das… Sim, sim. Das redes sociais, então é importante ter seu site. Então, tem almoço grátis, com o tempo começa a ficar mais difícil no orgânico, né. Então, até pra fazer tráfego, tendo os e-mails, você cria audiência personalizada. Sim. Melhora muito, né. Muito, muito. Você me falou que… E eu fiquei muito feliz, porque você me falou do Nando Reis, que é um case de vocês. Eu sempre usei o Nando como o primeiro artista mainstream que foi pra internet da forma que eu considero certa. E eu fiquei viciado naquelas histórias, né. Porque, quando eu volto de Nova York, que é mais ou menos esse momento aqui, eu, em nenhum momento, quis ser uma agência de social media. Então, eu ficava perturbando as pessoas, muito mais como consultoria, mas eu não queria ter uma agência, né. E era difícil convencer as pessoas de falar na primeira pessoa, de se entender como canal de comunicação mesmo, né. Porra, todo artista é um canal de comunicação. Você vê, você tem clientes que já morreram e são canais incríveis. Eu me divirto muito na rede social, assim, é do caralho. Como que foi chegar no Nando e como que foi convencer o Nando? Apesar dele ter uma alma muito jovem, né. Sim. A contar aquelas histórias, a estar no YouTube daquela forma. Sim. Cara, não foi difícil, assim. Não? Não, o Nando, ele tinha recém saído, né, da gravadora, assim. E aí, ele meio que foi obrigado a montar uma equipe dele quando ninguém tava fazendo isso, né. E aí, ele montou uma equipe que, assim, do que eu sei, né. Assim, do que eu sei da época, que teve uma influência muito grande dos filhos dele, né. Que, jovens, né. Falam, pai. É, vão fazer isso, vão fazer aquilo e tudo mais. Uma influência boa, assim, né. E a Sofia, se eu não me engano, indicou amigos pra ajudar a trabalhar na época e tudo mais. E ele montou uma equipe, o Nando acabou montando uma equipe muito jovem. Todo mundo que tava ao redor, assim, era muito jovem e tinham duas pessoas que eram amigos da Sofia, que eram de agências de publicidade grande em São Paulo, né. E aí, tinha eu e o Bruno, o Diogo, enfim. Tinha toda uma equipe com a cabeça fresca, um artista foda. Foda pra caralho. E ele tava, assim, não sei muito bem como fazer isso. Então, bora lá, né. E a gente teve muita liberdade, todo mundo, assim, com o Nando. O Nando deu muita liberdade de trabalho. E os vídeos tinham uma qualidade linda, né. Sim, o Nando deu uma liberdade de trabalho imensa, assim. E ele sempre topou todas as ideias, sabe. Isso sempre foi muito massa. E eu fico revoltada quando vem um artista começando e ele não quer gravar o TikTok que a gente tá falando pra gravar. Ô, o Nando Reis lá, gravando todos os vídeos. Porra. Quem é você, sabe. Cara, às vezes os Stones, Metallica. Todo mundo entendeu a força daquilo ali, né. Todo mundo entendeu. E o Nando, ele se abriu muito, né. Algumas coisas. Claro, ele precisou ser mais convencido do que outras. Mas ele sempre teve essa mente aberta, né. Pra… E eu acho que isso vem muito também dos filhos dele de, né. E ele tá muito com os filhos. Isso aqui tá isso, isso aqui tá aquilo, né. E eu acho que os filhos dele sempre foram uma influência boa nesse sentido. E a gente conseguiu montar um Dream Team, assim. Sempre foi uma energia muito boa, né. A equipe do Nando também. Todo mundo trabalhando… O Diogo é maravilhoso, né. Todo mundo trabalhando numa sintonia muito legal, muito leve. Todo mundo querendo fazer da certa. Todo mundo querendo crescer. E eu acho que essa junção é o que fez também esse mega case, assim, né. Um trabalho em conjunto de pessoas jovens querendo fazer diferente. Um artista genial a fim de experimentar coisas novas, né. Sim, a fim de experimentar. Quando que você percebeu que tava dando certo, assim, o trabalho? Porque no YouTube virou um case de sucesso mesmo, né. Sim, sim. A gente foi até… A gente iniciou o YouTube, né. E depois a gente saiu. E eles continuaram tocando. Então, desde determinado momento do canal, depois já não era mais a gente. Mas a gente foi meio que logo desde o início, assim. Porque além dessa coisa do YouTube, o Nando foi pioneiro em várias frentes, né. Quando a gente começou, por exemplo, tinha uma ação do disco dele que era no site, né. Do Sei, que foi o primeiro disco que ele lançou, independente. É que toda semana você entrava no site do Nando e você dizia quanto você achava que o disco dele tinha que custar. E aí, toda segunda-feira a gente fazia uma média dos valores. E aquele era o valor do disco na loja do Nando naquela semana. Que legal. E aí, tinha a semana que o disco custava 70 reais, assim, né. E tinha a semana que o disco custava menos. E a gente fez muita ação de gamificação na época, que era algo que ninguém fazia. De clube de fã e etc. Sim, de você fazer ações no Facebook e isso soma pontos pra você ganhar prêmios. Então, foi feito muita coisa, assim. Teve uma ação muito legal com os correios também. Que as pessoas compravam essa coisa do preço do site, era atrelada a essa ação. Então, sempre que tinha um lugar que o Nando ia fazer show, a gente via que se tinha alguém que tinha comprado o CD naquela região e o Nando aparecia na porta da pessoa pra entregar. E a gente fazia… Pô, isso é muito legal. Esses foram os primeiros vídeos do YouTube, né. Aí o Nando aparecia de carteiro na casa da pessoa e entregava. E aí o Bruno ia filmar, né, fazia essa ação. Esse impacto com fã é bizarro, né. Então, sempre teve muita coisa, né. Eu acho que esse lance do YouTube despontou muito também. Porque o YouTube é foda e eles super apoiaram, né. O YouTube, eles veem que uma coisa tá indo. Eles vão lá e abraçam e falam, vamos divulgar isso, vamos dar mais força e tudo mais. Mas foi feito muita coisa, assim, né. Foi um conjunto de coisas e aí, de repente, quando a gente viu o Nando era case no Facebook, o Nando era case no YouTube. E isso foi muito legal, né. Eu acho que dos artistas mainstream todos, eu acho que esse é o grande case social media brasileiro, na minha opinião, né. A gente tem coisas muito legais no Independente, tipo Teatro Mágico, é do caralho. O próprio Fresno, né. Sempre teve uma história digital da Ed Fisch. Mas eu acho que de um artista grande, porra, parabéns pra caralho. Porque isso aqui é bonito pra caralho, mesmo. Teve uma ação muito legal, assim, que a gente fez mesmo no final, que foi uma ideia do Diogo, até. Que a gente tava naquela, tava meio que aquela coisa, tipo assim, ah, tem que alimentar as plataformas de streaming, a gente não sabe com que frequência. O Nando não tem gravado muitas inéditas, normal, porque, né, ele é um artista que tem um tempo maior, né, pra produzir um disco e lançar. Não é que nem o pop e tudo mais, que você faz discos com mais frequência, né. Porque tem que ser uma canção boa, né, o cara… Sim. Não, porque… E aí, tem tudo isso, e aí o Diogo veio, assim, ele falou cara, e se a gente gravasse todos os próximos shows de Capitais, que vão ser shows grandes, e lançasse no Spotify na semana seguinte? Tipo, ah, teve o show em Salvador no sábado, e aí a gente vai lançar na quarta-feira da semana seguinte, um ao vivo, um vídeo no canal. E o disco inteiro daquela cidade. E aí, a gente fez isso, a gente fez umas dez cidades, assim. E aí, era um lance impressionante, assim, eu lembro que a One RPM, né, que acho que faz o Nando até hoje, a gente ficava de cara, assim, era uma super operação pra aquilo dar certo. E o Bruno que fazia os vídeos, né, então ele… E ele fazia sozinho, então ele levava três, quatro câmeras, ele botava uma fixa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e a outra ele passava rodando. Parecia que tinha uma equipe de… Um monte de gente viajando e fazendo, mas na verdade o vídeo era o Bruno sozinho, a equipe do Nando pegando o LR lá do… Da mesa. Da mesa e mixando depois, assim, expresso. Já jogava pra One RPM, caralho, que trampo, hein. Pra conseguir lançar rápido, e foi uma coisa muito incrível. E tipo assim, agora ficam falando, tipo assim, ah, ficar lançando disco inteiro, ficar lançando com frequência o disco inteiro no Spotify, não sei o quê. O Nando já fazia isso, e 2017, 2018, a gente já tava fazendo isso no Nando, sabe? Eu não sabia, essa ação eu não sabia. Isso tá no Spotify dele até hoje? Eu acho que sim. Não tenho certeza, preciso olhar, mas eu acredito que tá. Uma banda que eu sigo, a Mala Direta, adoro seguir Mala Direta de banda gringa pra entender o que que se faz. O Pure Jam lança muita coisa, às vezes só na Mala Direta, por exemplo. Show em tal lugar, só pra assinantes. E isso é muito legal, né? Porque estabelece uma relação muito próxima com o fã, e super fã gosta de qualquer coisa, né? Sim. Tipo, ah, mas tá mal gravado, pô, vai gostar mais ainda. Sim. Porque é exclusivo, né? A ideia era essa, sim, era… Eu lembro do Diogo falando, né? A gente, vamos entregar a versão de Pra Você Guardei o Amor pro fã de Salvador, que ele ouviu no show de Salvador. Então foi muito legal, assim. Foi um experimento muito diferente. E era isso, assim. O Nando compra as ideias, né? Então é legal de… Aí é o Nando, né, cara? Sim, ele é maravilhoso. São o maior fã dele. O Titãs, por mim, é uma maior banda de todos os tempos, assim, pelo conjunto da obra, né? E são gênios, né? Pessoas muito diferentes. Então, pô, ver um cara desse entrando na onda e até pensando junto, né? Outro dia eu ouvi coisas de NFT, você fala, pô, que do caralho, né? O cara tá fazendo isso. E não é um negócio que mandam ele fazer. Ele é um cara que pensa junto também. Curte, né? Pô, muito legal. O seu Jorge é o primeiro que vem por conta? Porque nisso você ainda tá na Catraca Livre, né? Sim, ainda tô trabalhando no Catraca e aí… Como foi ter uma vida dupla? Muita maluquice, assim. Muita maluquice, né? Muita maluquice. Eu levava o meu computador pro trabalho, né? Meu notebook e eu parava o meu horário de almoço, eu abria o meu computador, comia no computador e aí eu fazia as coisas. Eu tava o tempo inteiro trabalhando, né? Eu trabalhava realmente o tempo inteiro, assim. Tipo, 20 horas por dia, né? Tranquilamente, assim. Essa foi uma época que eu… Eu não fazia outra coisa da minha vida a não ser trabalhar, assim, né? Porque eu tinha a minha responsabilidade no Catraca, que sempre cumpri muito bem. E aí, em qualquer intervalo que eu tinha na minha vida, era todo o resto, né? O que você aprende aqui? É… O Catraca me ensinou muita coisa que eu apliquei na minha empresa depois. Foi uma empresa muito humana comigo, assim. Porque eu sempre tive uma relação muito verdadeira e eu vim, tipo, de uma… Mesmo em Blumenau, né? Blumenau também é uma cidade de colonização alemã e tal. E é tudo muito rígido, né? A minha cidade, que eu nasci pior, porque é menor, né? Quanto menor, pior é. Mas nesse sentido da rigidez e da mente mais fechada, né? Pra qualquer coisa. É… Mas o Catraca, eu conseguia ter uma relação com eles muito de sinceridade, assim. De eu chegar neles… Eles chegaram no meu chefe, que era um dos sócios do Catraca, e falaram… Anderson, o seu Jorge me convidou a fazer uma reunião na casa dele. Vai ser três horas da tarde. Por favor, você consegue me liberar, por favor? E ele? Ele falou, óbvio! Chega mais cedo, entrega as suas coisas. E se precisar, você continua depois mais tarde da sua casa. Vai lá, sabe? Então, eles sempre me… Generoso, né? Sim, eles sempre… Eles me apoiaram muito. A gente sempre teve uma relação muito transparente. Eles sempre souberam que eu tinha as minhas coisas que eu tava tocando. E isso sempre foi conversável. Eles me ajudaram muito, assim. E foi muito legal, assim. Eu aprendi muita coisa lá. Chorei muito quando eu saí, porque… Eu gostava tanto de trabalhar lá, Que eu não tinha vontade de sair, né? Então, eu fiquei super emocionada. Tua função lá era qual, exatamente? Eu era social media. Eu criava conteúdo. Content, direto. Eu criava conteúdo. Que loucura, hein? Vida dupla. Seu Jorge chega na tua vida, como que foi? Foi muito legal. Foi a primeira vez que a gente fez um lançamento do zero. Porque quando o Nando… Quando a gente pegou o Nando, ele já tinha lançado o Seiya. E aí, a gente pegou o bonde andando. E no Seu Jorge foi o primeiro lançamento que a gente fez do zero. A estratégia junto, o pensado, o teaser. E aí, o Seu Jorge deu várias ideias. A gente fez um aplicativo, na época. Um aplicativo pra você fazer o cálculo pro churrasco e tal. Que foi uma ideia do Seu Jorge. E a gente aprendeu muita coisa, assim. Porque aí, a gente fez… Foi o primeiro lançamento que a gente fez. E a primeira vez, daí, com uma grande gravadora envolvida. Que foi o Universal, né? Jogando junto com a equipe deles. E aí, foi uma outra experiência. Que a gente conseguiu fazer muita coisa massa também. Deu muito certo. Foi um lançamento incrível. E a gente conseguiu implementar no Seu Jorge também esse lance de ter sempre alguém viajando e captando conteúdo, né? Então, desde o início, a B mais K já tinha o que hoje alguns artistas ainda insistem que não precisa ter, né? Alguns poucos. Porque a maioria já se ligou. Mas que é alguém pra produzir conteúdo. Tem que ter alguém com você. Não adianta você… Esses dias, esses tempos, no início da turnê, na verdade, do NX. Teve um show, assim, incrível, né? Dez mil pessoas, show esgotado e tal. E foi surreal. Foi uma catarse total, assim. E aí, eu gravei, postei tudo e tal. Daí, o Di olhou e ele falou assim pra mim. Meu, Carol, que bom que você tá aqui. Porque senão, ninguém ia saber que tudo isso tá acontecendo. Eles não estavam na estrada com a equipe? Não, eles estavam desde o início. Mas é isso, assim, né? Nem… A gente tá desde o início fazendo, né? Mas é isso, tipo… Imagina se não tivesse, né? A B mais K, talvez não tivesse conteúdo, né? Se não tivesse alguém viajando junto pra produzir conteúdo. Ninguém ia tá vendo tudo isso que tá acontecendo, né? Esse surto, assim, das pessoas nos shows. E que tá tudo muito lotado. E que todo show tem gente até o talo. E muita gente, lugares gigantes, né? Porque no Instagram fica meio que aquela limitação, assim, das fotos. E às vezes dos vídeos oficiais. Mas o conteúdo mais orgânico, ele mostra a realidade, assim. O que tá realmente acontecendo, né? É porque a gente ainda não tem o VR, por exemplo, popularizado, né? Porque seria do caralho a gente poder botar aquela porra naquele óculos e ficar vendo o show do NX de longe, né? Sim. Ou o content de social, tipo… Acho que vai acontecer em breve. Agora tem um outro óculos vindo, né? Acho que vai. Mas foi isso, assim. A gente, desde o início, sempre teve o lance de unir a produção audiovisual, né? Com o conteúdo. Sempre foi uma dupla, né? Eu fazendo marketing, as redes. E o Bruno produzindo foto e vídeo. Pensando nisso o tempo inteiro. Então, no Seu Jorge já foi assim. Quando a gente entrou no Lulu, a gente implementou a mesma coisa, que foi logo depois. Me conta um pouco do Seu Jorge processo criativo, porque esse é o que é muito criativo, né? Ele é. Era isso. Ele vinha e daí do nada ele dava 30 ideias e a gente tinha que se virar pra fazer pelo menos a metade, assim, né? Era isso, assim. A gente não precisava criar muito, não. Ele criava tudo, né? É mais escolher as melhores ideias, né? É, e pensar como realizar. Porque às vezes tinham coisas que a gente falava, como é que a gente vai fazer isso, né? E você com a tua mente pragmática? Porque você é uma lemãzinha, né? Tipo, pá… Sim, eu sou a pessoa do planejamento. Do planejamento. Você é a pessoa do planejamento, né? Como que você lida com criatividade quando vem um monte de ideias, assim? Eu lido bem. Eu gosto muito de ideias, mas é isso. Eu tô sempre preocupada com como é que a gente vai tornar isso real, né? E esse é um DNA muito forte da B mais K e algo que a gente sempre ouviu muito dos clientes. Ah, eu gosto de trabalhar com vocês porque vocês são organizados e porque vocês me apresentam um planejamento e o planejamento acontece. Ah, porque lá onde eu tava antes, no lugar X ou com fulano. Ah, era tudo lindo na apresentação do planejamento, mas aí na prática a gente ia ver se só postou por save. Nada aconteceu. Ah, por que não aconteceu? Ah, porque isso aqui precisava do dinheiro, não sei o quê. Porque isso aqui precisava de mais tempo pra fazer. Então a gente foca muito em beleza, tivemos uma ideia. A gente consegue realizar no tempo que a gente precisa? Senão a gente vai ter que adaptar essa ideia, né? E aí a gente vai ter que levar pro cliente. E talvez a ideia não fique tão boa se tiver que adaptar. É, talvez a gente tenha que trocar a ideia. Talvez a gente tenha que levar isso aqui pra sustentação. Tira do pré porque não vai funcionar. Então isso é o tempo todo nesse trabalho, né? Do marketing, assim, você conseguir. E o Bruno é diferente de ti nesse lugar. Totalmente. Ele é a pessoa do criativo. Ela é o criativo, né? Ele é o criativo. Tem que ter esse contrapeso, né? Total. Dupla perfeita. Total, tem que ter. E ele é de mais ideias? Ele é mais das ideias, da tecnologia, do… Da apiração, assim, né? E ele trabalha com o audiovisual, né? Como um todo. Ele tem muita calma, assim, né? Eu acho uma coisa muito essencial no audiovisual. Porque tem que ter paciência. Eu sempre brinco que eu nem vou nas diárias, assim. Ah, gravar clipes, essas coisas. Porque eu fico muito nervosa. Porque as coisas nunca saem no cronograma. Tudo parece que vai dar errado o tempo inteiro. E ele tá lá, né? Com a paciência, assim. Eu fico, nossa, impressionante. É um dom mesmo, né? Ah, vai dar tudo certo. Tá tudo certo. Isso é muito engraçado. Porque o teu olhar fala, assim, tipo assim. É, assim. E nem é bom estar no set. Porque tá ali agulhando só vai atrapalhar, né? Sim, eu vou. Só vai atrapalhar. Então eu falo, cara, deixa eu ficar aqui no que eu sei fazer. No que eu sou boa. Vai lá você. Vai lá você fazer o seu trabalho. Nesse momento aqui de seu Jorge, logo depois entra a Lulu. Você ainda convida a dupla. Quantos trabalhavam junto com vocês no que já seria a B mais K? Que só vira a B mais K mais na frente, né? Com CNPJ, sede. Ali ainda era só eu e o Bruno. Só nós dois. Mesmo quando entra o Lulu? Aham. Ainda era só nós dois. Vocês absorvem? Caramba, caramba. Ainda era só nós dois. A gente sempre fala que é verdade que todos os serviços que a gente tem na B mais K, a gente sabe fazer, né? Porque a gente fazia. Se demitir todo mundo, você fazia. Eu fazia o conteúdo, o saque, né? Organizar os fãs, a lista do camarim, da galera que tá pedindo na DM, né? Eu organizava toda essa parte do saque, da criação do conteúdo, do planejamento, do tráfego pago, que eu já fazia pros shows do Nando na época. E depois do Seu Jorge, depois do Lulu. Eu fazia arte também, a parte de design estática, sim, eu fazia. E o Bruno tava sempre na rua produzindo conteúdo. E ele fazia as coisas em motion, as coisas animadas, as edições de vídeo, era tudo ele. E aí o Bruno também revisava o meu conteúdo, assim, pra ter uma revisão de texto sempre. A gente garantia que tava tudo certo. E até hoje a BMSCAL funciona meio que desse jeito, assim, sabe? Claro que com muito mais gente, liderança, gestão, RH, aquela coisa toda. Mas ainda é meio que a mesma coisa, assim, né? Ainda tem alguém que revisa todos os… Ainda tem o processo inicial, ainda é meio que a mesma ideia. E aí a gente sabe fazer, assim, as paradas. Eu acho que isso ajudou a gente… Acho, não tenho certeza. Ajudou a gente muito a crescer rápido. Porque entrava uma pessoa na empresa, a gente sabia treinar ela. A gente sabia o que tava bom e o que não tava, né? É… Ou seja, meteram a mão na massa, né? É diferente. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo isso também atrapalhou a gente. Sim. Depois de determinado momento, né? Porque… Porque delegar é difícil depois que você fizer muito tempo com a mão na massa, né? E quando você delega rolam erros, né? E você tem que ter… É… Uma resiliência, eu acho. E um jogo de cintura pra saber que isso vai acontecer também até o momento que as coisas vão estar andando do jeito que precisam andar, né? Então tem esse… Teve essa dor muito, assim. Eu acho que… Também tem o apego do artista a ti, né? Tem. Nossa, isso foi muito difícil. Deve ser difícil, né? Que tipo, não, a minha equipe… Não, mas não é você, né? Eu quero que seja você. Imagino isso. Essa quebra foi muito difícil. Foi difícil pra ti? Eu achava que eu ia perder todos os clientes. Eu tinha essa certeza. Eu tinha esse medo. Eu não sei se… Não sei se eu dizia isso pra mim mesma porque eu não queria sair. E eu morria de medo mesmo, mas eu achava que os artistas iam falar… Ah, então se não é mais você… É… Então… Tchau, sabe? Você não vai perder, e vocês não perderam, se o todo for bom pra caralho, né? Sim. É isso? Sim. Se não for bom pra caralho, fudeu. Sim. Porque vai falar, viu, não é você. Isso acontece muito, né? Na hora de crescer. O Lulu, como que foi a troca com o Lulu? Outro gênio? Outro flow, assim. O Lulu, a gente foi um artista que a gente teve pouco contato direto com ele, assim. No dia a dia, né? Diferente do seu Jorge, do Nando, que a gente falava diretamente. No WhatsApp também, assim, sabe? O Lulu já tinha mais uma blindagem, assim. A equipe, o empresário e produção intermediavam mais, né? Claro, a gente conversou com ele, se conheceu, trocou ideia. Mas no dia a dia, ele também… Eu não olhava muito, também, assim, pras redes naquela época. Hoje em dia, ele olha muito mais. Ele posta, ele arrasa, né? Ele arrasa. Ele tá com vocês ainda? Não. Mas ele tá super ativo, né? É, eu adoro o conteúdo dele, ele arrasa muito. É… Mas na época, ele… Eu acho que na época, ele não dava muita bola, assim, ainda, sabe? Normal, né? A geração demorou pra entender. É, e por isso também que talvez ele não dava tanta atenção, que nem hoje dá pra ver que, né? Ele virou essa chave já tem um tempo e ele arrasa no conteúdo, assim. Ele faz super. Então, eu imagino que quem tá trabalhando com ele hoje, ele deve tá na orelha, assim, né? Tipo, pós é gostoso. É, isso aqui tem que ser desse jeito, isso aqui não tá bom. Imagino que mudou essa relação. É que mudou o mundo, né? E a forma como as pessoas se relacionam com o artista. O funk é muito, né? Eu vejo, assim, a Marisa, né? O trabalho da Vick é muito bacana, porque ela… Talvez pela Marisa não queria estar tanto, né? Se expondo. E ela veio aqui e falou, cara, uma ideia foi focar no fã. Então, o trabalho da rede da Marisa, não tem muito a Marisa, mas tem a reação do fã. Você acompanha o trabalho. É um trabalho da Vick super sensível, assim. Você fala, putz, que legal. Arrumaram uma forma, porque tem várias formas, né? Sim. E essa coisa da Marisa trabalhar com a escassez, né? Que sempre foi a estratégia dela desde o início. É muito corajoso ela manter isso, né? E tem funcionado. Eu acho muito lindo quando você arruma uma forma de fazer, né? Sim. Porque nem todo artista é igual. E é difícil acompanhar o que tá acontecendo, né, Carol? Total. Quando a gente acha que entendeu, vem outra plataforma e muda tudo. E muda novamente. É, o algoritmo muda o tempo inteiro. Muda o tempo inteiro. Sempre que a gente gasta algum dinheiro a mais. E depois mais, e mais, e mais. Sim. Você aqui, cara, eu tô apaixonado por essa história de duas pessoas que, cara, você ainda aqui, foi muito louco. Você não trabalhava, você só trabalhava, não dormia, não fazia porra nenhuma. Sim, só trabalhava. Casou, teve filhos, deu tempo? É, casei recentemente com o meu sócio. Ah, hoje? Isso aqui, ó, o casal agora? É sim. Que maravilha. A galera da V mais cá fala que é bem mais casal agora, né? Bem mais casal. Também, sem tempo, acho que a única possibilidade de casamento seria essa mesmo. É, a gente faz essa brincadeira. A gente fala que ninguém ia conseguir ficar com a gente mesmo. E até que era o nosso destino. Que maravilha, cara. Você me falou que aqui, né, tem uma transição. Você sai do emprego. Sim. E tem a história que você falou dessa live, que foi a primeira live no Facebook, no quarto do Nando. Sim. É que parece que isso é, cara, foi ontem. Sim. Tudo mudou muito. E ao mesmo tempo, parece que faz uma era já de tanta coisa que aconteceu, né? Que loucura. Como que foi esse evento aqui? Ah, era isso, tipo… O Facebook tava lançando muitos recursos novos o tempo todo, né? E liberaram as lives e o Bruno sempre foi nerd de tecnologia e tal. Ele falou, vou descobrir como eu faço uma live de câmera. E aí ele foi lá, pesquisava, viu vários tutoriais, comprou uns negócios no Mercado Livre, chegou lá, ele fez vários testes e ele falou, cara… Dá pra fazer. Dá pra fazer, vamos falar com o Nando e vamos fazer a primeira live e tudo mais. E aí a gente agilizou. A gente fez, ele fez voz violão, assim. Foi super legal, foi um estouro na época, assim. E foi a primeira live de um artista no Facebook, né? Vocês tiveram apoio da Meta na época do Facebook, né? Na época, não. 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 Mas depois disso, eles… Que teve uma visibilidade massa e aí eles passaram a olhar muito, né? Pro Facebook do mundo, assim. É, muitos artistas tiveram parceria ali nessas lives que dava muita audiência, né? Sim. Muita audiência. Você, eu fico curioso, assim, cases, porque, cara, a gente tem que falar sobre as coisas que a gente faz, né? Sim. Nesse período, tem algum case, assim, de vocês que você gostaria de compartilhar? É… Eu acho que nessa época, esses foram, acredito que os maiores. E logo depois, assim, a gente começou a fazer o skunk. O skunk e o capital. Que aí foram estratégias muito legais também, né? É… Do capital, principalmente, assim, a gente aprendeu muito no capital, porque… A Maria, né? Que é a esposa do Dinho e tudo mais. Achei ela uma gênia, assim. Cara, o Dinho… Ela é? Ela é maravilhosa. Um dia, eu sempre falo… Um dia, eu quero ser querendo ela, assim. Ela é arquiteta, né? Ela é, mas ela é… Nossa, ela entende tudo de marketing. É mesmo? Ela é surreal, assim. Eu fui gravar com o Dinho na casa dela. É uma… Pô, a casa toda eu cheguei e falei… Sim, é maravilhosa. A casa do Dinho parece que é só lá no fundo, né? E aí ela passava, olhava, assim. Aí o Dinho… Nossa, cuidado com o chão. Várias obras de arte. Várias obras de arte. Aí a minha equipe chegou, a gente pode pegar essa mesa e juntar… Não, não, não. Sim. Aí ela entrava, passava… Tá tudo bem, Dinho? Aí ele falou… Tá tudo bem. Nossa, ela é gênia, assim. Ela é… Quando… Eu lembro quando a gente fez a reunião, aí ela falou assim… Eu quero que o capital seja jovem. Jovem. Eu quero que os meus filhos gostem das redes do capital. Hoje eu perguntei pra eles. Se eles gostam, eles não gostam. Eles acham tudo chato no Instagram do capital. É… E aí ela começou a trazer ideias, a trazer referências. Então a gente tinha… Ela que sempre aprovou os posts, né? E sempre trouxe ideias e tal e… O desafio era esse. Desafio era esse. A princípio, tornou a rede mais jovem. É, e ela falou… Eu quero começar a ir nos shows do capital. E ver um público jovem. Olha que foda. Não só mais os casais e a galera, né… Trinta e poucos anos. Eu quero ir no show do capital, eu quero ver a galera de vinte anos. Como a gente faz isso? Como que a gente faz, Carol? O que você pensou? E aí… A gente fez uma estratégia muito legal, né? É que foram muitas coisas, assim, né? Mas o capital gravou um disco de inéditas. Que foi produzido pelo Lucas da Fresno, né? Que teve feats com bandas e artistas da nova cena do rock. Isso foi bem massa. Então isso é uma ação, né? Isso foi uma ação. Isso teve o… Tudo isso foi registrado, Bruno… Você participou dessa estratégia com o Lucas? De pensar, vamos trazer artistas novos pra fazer feat? Com o Lucas, não. Essa estratégia já veio da banda, né? Tá. Da produção do álbum e tudo mais. E de trazer esses nomes. E o Dinho levou alguns nomes que ele achava legal, né? Ah, o Talent, o Scalene, não sei o quê. E a gente fez uma estratégia de registrar todo esse processo, né? Então a gente registrou nas redes todo esse processo. E já era em tempo real, assim, né? Isso foi em 2018. Então gravava lá no Lucas, no estúdio do Lucas. E aí o Bruno já captava, editava um vídeo. E a gente soltava no dia seguinte já um vídeo daquela gravação. Então tinha tipo um tempo real, assim, né? E várias coisas. Teve uma ação que a gente fez com o Dinho no dia do aniversário dele. Que foi muito nesse lance do rejuvenescimento do público. Que foi uma live. A gente falou, cara, aniversário do Dinho. Vocês vão passar o aniversário comigo. 24 horas de live. E vocês vão me ajudando a decidir o que eu vou fazer no dia, assim, sabe? Que legal, ele topou. Eu topou. Então, ah, agora eu vou passear com o meu cachorro. Ou eu vou fazer mercado, sabe? Que legal. E aí eu lembro que… Quase um violete dele mesmo. Isso foi onde? Instagram? Foi no Instagram. Deu uma mídia… Fazia pouco tempo também que tinha live no Instagram. Era um recurso novo, né? E aí o… Deu uma puta mídia espontânea aí. Isso absurdo, assim. Todas as rádios falaram no dia. Foi muito louco, assim. Falei, cara, vocês estão vendo que o Dinho tá fazendo reality. Uma coisa muito inesperada, né? Então a gente começou… A gente falava, vamos meter esse louco. Vamos botar o Dinho lá. E deu muito… Deu muito certo, assim. Essa coisa de… De fazer ações pra um público que interessava um público mais jovem, né? E isso somado a uma série de coisas, né? Que a gente fez do conteúdo e tudo mais. Qual foi a alteração, assim, que você detectou e falou, cara, eu acho que de conteúdo a gente podia fazer mais assim ou mais assado do que tinha antes ali naquele instante? A gente analisou na época e fez… Trabalhou com editorias mesmo, assim. Tipo, ah, vamos fazer uma editoria de conteúdo que vai falar sobre esse tema. A gente usou muito a estratégia o tempo todo, assim, do público decidir as coisas. A gente viu que isso funcionava e que as pessoas iam marcando outras e aquilo virava uma grande coisa, assim, né? A gente começou… Teve uma ação que a gente fez de vazar uma música de propósito. Uma coisa no rock que tipo assim, ah, beleza. Beleza que a Anitta faz, né? Ou que a Ludmilla faz, ou que essas grandes artistas do pop faziam. Mas uma banda de rock que nem o Capital ninguém esperava, assim. Então teve várias coisas… E vazou meio como se… É, a gente fez como se fosse de, né… Gravado, pegou a música. Jogou aonde? Jogou em baixa qualidade. Foi Soundcloud, aonde você jogou? A gente jogou pra um… Mandou, tipo, um perfil falso pra um fã clube, assim. E aí foi espalhando, foi espalhando. Daí começou a sair na mídia e tal. Então, foi muitas ações que chamam a atenção de um público mais jovem, que era a ideia, né? E isso começou a acontecer aos poucos, né? E é louco, porque ele, assim, como o Nando, estão jovens, né? Sim. Eu tô num processo de… O Dinho é o máximo. Não, eu tô num processo de perder peso. A gente tava sentado, nós dois, assim. Eu tava, tipo, sei lá, 17 quilos mais gordo, né? Ainda tem que perder mais 15. Aí a gente sentou na poltrona, eu falei, pô, cara… Era pós-pandemia. Foi logo quando deu aquela abertura, né? Por isso que a mulher dele tava tensa, um monte de gente entrando, todo mundo de máscara. Aí eu falei, pô, cara, eu tenho que perder. Ele falou assim, mas isso é uma coisa de um mês, né? Aí eu falei, pô, como assim? Ele falou, cara, em um mês você perde tudo. E ele tava naquele momento nutricionista, correndo, dando de skate. Eu falei, caralho, bicho, um moleque de, sei lá, 60 anos, até mais um pouquinho, né? É tão bonito ver o cara jovem, né? Sim. E é inspirador vê-lo postar sobre a corrida da manhã. Aí ele fala do nutricionista, que ele nunca achou que seria um cara que ia cumprir uma dieta, né? Muito legal ver o cara jovem, né? Sim, eu amo ele, amo ele muito. Ele foi um querido comigo. A gente conviveu num nível hard ali também, de ir muito na casa dele pra gravar coisa e tal. E muitos shows que a gente acompanhou. E ele é aquele cara que ele vai, ele chega no show e cumprimenta todo mundo do backstage. Ele é querido mesmo. Ele pega uma maçã sempre e senta no camarim da técnica. Ele não fica no camarim dele, ele fica no camarim da equipe, trocando ideia. Nossa, eu virei assim, muito fã dele depois de trabalhar. É muito legal quando você percebe que o artista no backstage é um ser humano maneiro, né? Sim. Porque não é, não que todo mundo não seja, mas quando um é humano, real, assim, você fala, esse cara é legal. Sim. Ele é legal mesmo, né? Tipo, aquela coisa, não é, a gente falava assim, não é à toa que o Capital sem ele ficou inexistente, assim. Porque ele tem uma, claro, né, todo mundo ali, ponta-compositor e tudo mais, né? Então, é uma banda, né? Mas ele tem uma luz, assim, um negócio, ele é um showman, ele é o Capital por 30 anos, 40 anos, né? E se a gente for parar pra pensar, o Dapiev fala muito isso, né? O Capital, antes do acústico, ele não era do tamanho que ele se tornou. Sim. E o Capital, do acústico pra frente, ele virou uma banda mainstream gigante. Sim. Tipo, o Skank, Jota e nunca mais saiu, né? Nunca mais saiu. E os shows sempre lotados. Até os shows tudo lotados. E é um show muito, muito incrível. É tipo assim... É, ele é bom disso. Sabe fazer. Você pode não gostar de Capital, mas você vai no show e você fala, tipo, é um show do caralho. Você tem que respeitar, porque é do caralho, assim. Assim como o Skank, outro baita show, né? Sim. Como que foi a entrada do Skank? Vocês já tinham tido a tal sede ou não? Quando tá com o Skank e entra a Capital, sim. Tinha, fazia pouco tempo, mas já tinha. Você falou pra mim que... Hoje é super normal, mas na época era tipo... Vocês têm a sede? Você falava, não, era um constrangimento no início não ter a sede? É, era super. Super. A gente ficava assim, não, vamos marcar aí no seu escritório. E a gente quer muito conhecer. E ficava aquela coisa assim, como é que a gente vai falar que a gente não tem escritório? E aí a gente falou, beleza, vamos abrir o escritório, então. É... Porque aí a coisa vira negócio. Você sentiu um peso, assim, de falar agora eu tenho que abrir um escritório? Senti, fiquei com muito medo, porque me deu aquela sensação de... Agora é de verdade, assim, eu tenho um segundo aluguel pra pagar, além do aluguel do meu apartamento, né? Que já não é baixo. Então, é... Deu muito frio na barriga, assim. E eu sempre pensei, beleza, vai dar certo, mas sempre com muito medo, sabe? Sempre tive muito medo, assim. Você é pragmática com a questão financeira, de planejamento? Eu era, hoje em dia não muito mais, mas eu era... Assim, eu falo que eu não fui criada pra correr risco, sabe? Sim. Tipo, ah... Faz total sentido. Meu pai sempre falou, né? Filha, tenho um emprego fixo, fique anos na empresa, construa uma carreira, né? Tenha estabilidade. E eu tinha muito isso na minha cabeça, assim. E aí, era... Eu assumir um segundo aluguel, era uma coisa... Deu medo. Nossa, deu muito medo. Tô te falando isso porque eu anotei aqui, né? Sobre empreender. Porque por mais que vocês estavam empreendendo, né? Na hora que você fala, tenho uma sede, tenho pessoas trabalhando pra mim, vira ser uma empreendedora, né? Já não é ser social media, é uma outra coisa. Vira ser empresária. Sim. E o nosso país é um país complexo de tudo, impostos e etc, né? Como que foi essa virada de chave? Porque aí você passa a ser patroa, líder de uma equipe, né? Sim. Foi uma virada de chave bem difícil pra mim, assim. Eu demorei muito tempo pra entender que essa chave tinha virado, na verdade, né? Eu ainda, às vezes, tratava muito a empresa meio que assim, tipo… Ah, isso aqui é a minha vida, isso aqui é a minha família, isso aqui é tudo. E eu demorei pra entender que eu precisava, na verdade, aprender também algumas outras coisas. Além do que a gente continuou se especializando muito, 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 muito no que a gente sabia fazer. Tipo, somos os melhores nisso, vamos ser cada vez melhores. Quando a gente começou a B mais K, quando a gente abriu o CNPJ, a gente falou, vamos colocar uma meta? Vamos colocar uma meta? Ah, a gente quer ser… Claro, a meta. Em cinco anos, a gente quer ser a empresa mais foda do mercado de marketing digital. Tipo assim, pra música, né? Não do Brasil, porque a gente ia ter que concorrer com todas as multinacionais das grandes agências brasileiras, que não dá. A gente falou, ah, a gente quer ser a empresa… Vocês botaram isso no papel? Era falado ou vocês botaram no papel de fato? A gente botou no papel mesmo, tipo, a gente quer ser… Quando falarem, tipo assim, quando olharem pra uma campanha e falarem… Isso aqui deve ser a B mais K, isso aqui deve ser a B mais K, sabe? A gente tinha esse sonho, tipo, de ter esse reconhecimento. Que não era necessariamente financeiro, mas a gente queria ser reconhecido como uma empresa que faz um trampo foda que outras não estão fazendo, assim. E aí, a gente sempre percorreu muito isso, que sempre esteve muito atrelado à qualidade da nossa entrega, né? Mas faltou, assim, nesse percurso a gente estudar administração também, estudar gestão de pessoas mais… Não que a gente não fez nada, tá claro, a gente… Não, sim, mas isso é muito complexo, né? Mas faltou, assim… A gente focou muito em deixar o nosso serviço cada vez mais incrível e mais completo. E faltou um pouco a gente olhar um pouco pra parte administrativa, empresarial da coisa e se… Que não é muito do nosso DNA natural, né? Não é, não é. Imagina, tipo, eu… Nessa… Cara, muita gente assiste o canal, a gente hoje tem… Eu arrisco a dizer que 80% das pessoas são amantes de música, que foi uma curva que eu não esperava que fosse acontecer. Mas tem lá os 20% das pessoas que são da música, do mercado, é uma galera, né? Sim. Se uma menina hoje fosse chegar nesse ponto aqui, né? Igual você, nessa hora do business, o que que você acha que essa pessoa tem que aprender além da função dela? Que você acha que você demorou pra sacar e que você daria como conselho? Estudar administração, por exemplo? Primeira coisa é um geralzão de administração, assim, né? De estrutura de negócio mesmo, né? De funcionamento da empresa, fluxograma, organograma. Porque eu olhava essas coisas e falava, ai… O que que eu vou ficar perdendo meu tempo com isso, entendeu? Eu tenho várias coisas pra fazer. E chegou um determinado momento em que tinha um certo número de pessoas que nem era tanto assim que parecia que já ninguém mais sabia como é que as coisas funcionavam. Porque vai aumentando o número de pessoas e a parada vai se perdendo, né? E aí é pra isso que precisa de todas essas coisas que ensino na faculdade de administração que eu, na minha arrogância, achava, ah, isso aí… Um dia eu vejo isso aí, sabe? Um dia alguém desenha isso pra mim. Olha aqui como as coisas estão acontecendo e… Eu tô dando certo. Foda-se essa coisa. É, tipo… E isso foi um erro muito grande. Então, eu diria… Pra não cometer esse erro. Se você estiver nesse ponto, não cometa esse erro, né? E hoje tem muito curso curto, né? Pra você aprender só isso, né? Dá pra você aprender na internet ou dá pra você fazer cursos rápidos em vários lugares em São Paulo, várias instituições fodas que não são caras e que você consegue fazer online, né? Tanto de grandes universidades e faculdades do Rio quanto de São Paulo, assim, tem cursos muito fodas e acessíveis, rápidos pra você fazer desses assuntos. Outra coisa seria gestão de pessoas. Isso é muito complexo. Que é algo muito complexo, né? Muito mesmo, assim. E a gente que ama muito o que faz, essa coisa de somos todos juntos, estamos juntos na família. Não é assim que o rolê funciona. Não, não funciona assim. É errado pensar assim. Eu demorei pra aprender isso, sabe? E eu culpei também muito tudo e todos, porque as coisas deram errado muitas vezes nesse sentido ou por perder pessoas que eu jamais queria ter perdido, né? Da equipe. Mas depois eu entendi que eu é que tava fazendo confusão. Tipo assim, cabia a mim, né? E ao Bruno, nós como empresa. Estruturar as coisas direito pra que tudo fosse mais claro e pra que tivesse uma organização. E passar a entender que a pessoa tá na empresa e ela tá ajudando a realizar o meu sonho. E ela também tem os sonhos dela que ela quer realizar. E quais são os sonhos dela? Não sei se eu nunca perguntar pra ela e tentar usar um pouco do meu tempo pra construir um plano pra que ela também chegue lá junto comigo, sabe? Então são várias coisas que eu não olhava tanto. Não por mal, né? Mas porque eu tava, tipo assim, preocupada em atender. Os artistas ainda tavam fazendo tudo. Então um grande erro que eu cometi também foi não delegar. Várias coisas operacionais eu poderia ter delegado muito lá no início. Já quando tinha, já na primeira sede. E não deleguei. Eu fiquei então muito sobrecarregada de demandas operacionais. Isso manteve o serviço excelente. A gente bateu a nossa meta de ser muito conhecidos e virar um selo de qualidade. E as pessoas falarem, nossa, vocês são fodas. Ou ligar gente e falar, ai, eu quero um orçamento para a gente estatal. A gente fala, nossa, legal. Mas quem te indicou? Ah, o presidente de tal gravador. A gente fala, caramba, como assim, sabe? Muito legal, né? Mas você poderia ter tido um burnout brabo, né? Ah, eu tive. Você teve? Eu tive, tive. Mas não nessa época, um pouco depois. Mas foi meio que isso que eu acho que eu diria, assim. Pra quem tá meio que nesse ponto, tipo, ah, tô começando o meu negócio. Tô fazendo o serviço muito bem. Já tenho alguns clientes. Já contratei duas, três pessoas aqui. Já começar a se preocupar com a parte administrativa da coisa mesmo, assim. Qual é a estrutura. A parte financeira também, que deve ser bem complexa, né? Financeira. E gestão de pessoas, né? Como que você quer que seja essa estrutura. O que você espera das pessoas, né? Ter isso muito claro, assim. Ter um departamento de RH organizado, né? É, por muito tempo. O lance, a gente sempre teve aquela coisa da cultura da empresa muito forte nos primeiros anos. Porque eu e o Bruno temos esse DNA de música num nível muito hard. Isso é inspirador. E quando tinha menos pessoas, isso era o suficiente também. Porque isso mantinha todo mundo encantado com a parada e tal. Mas a partir do momento que cresce um pouco mais, a gente não consegue ter esse convívio o tempo todo com cada pessoa. E aí, isso vai se perdendo, né? E aí, como que você vai passar essa cultura pra frente? Então, meu, são muitos trabalhos além do trabalho que eu comecei fazendo. De repente, eu olhei assim pro Bruno e falei… Eu quero fazer o trabalho que eu gosto, que eu comecei a fazer. Eu quero ficar fazendo todas essas outras coisas, né? Então, tem meio que essa dor do crescimento, assim, né? Que é algo que todo mundo que empreende enfrenta e que você tem que tomar a decisão, né? E agora eu vou em frente, eu dou passos pra trás. O que eu quero fazer agora, né? Então, são questões difíceis de responder que dependem muito de cada um. Eu vou falar sobre isso porque a gente tá vivendo um momento onde as pessoas querem empreender, né? Sei lá, eu tô com 50. Meus pais falaram pra mim a mesma coisa que os seus falaram pra você. Tipo, tenha um emprego. Sim. Seja obediente, né? Tipo, siga o caminho natural das coisas. E aí, de repente, a gente tem… E até é uma coisa que é louca, porque a molecada tá vindo pro mercado achando que é fácil empreender. Não, eu vou criar um, né? A gente teve bolha da internet. Aí, de onde quebrou todo mundo. Agora a gente tem outras bolhas a acontecer. Todo mundo quer ser CEO de uma startup. E não é fácil empreender. Empreender é difícil, né? E você é jovem e é mulher. Imagino que todas as dificuldades também de ser mulher nesse mercado que é muito masculino, né? Apesar de você ter tido um parceiro ali junto pra vocês estarem juntos nessa história. Então, é bacana você compartilhar tudo isso. Sim, eu sempre brinco assim, falo tipo, cara… Às vezes ouço alguma coisa ou alguma… Chega em mim uma opinião que eu não gostaria de saber, né? Sobre a gente ou sobre a nossa empresa ou… Você ainda leva isso muito pro pessoal? Hoje em dia não mais. Mas eu levava. Isso me deixou muito doente, assim. Mas… Hoje em dia não mais. Eu tô bem em paz com isso. Mas eu falo assim, tipo… Beleza. Gostaria de dizer pra essa pessoa… Senta oito horas de trabalho de um dia útil. Eu não fico oito horas de trabalho, muito mais que isso. Mas, tipo, senta um diazinho na minha mesa. Senta na minha mesa. Abre o meu WhatsApp, o meu e-mail, né? O meu Slack, o meu… Tô todas as minhas ferramentas de trabalho. E aguenta um dia. Um diazinho no meu lugar. Aí amanhã a gente conversa, sabe? Segura a bronca que eu seguro 24 horas. E aí depois a gente conversa, sabe? Porque é isso, tudo é muito… É fácil criticar de fora, né? E é tudo muito bonito no Instagram. Ou do jeito que você cria na sua cabeça, né? Que as coisas funcionam, né? Então, ainda é difícil, assim. Mas hoje em dia eu tô… Tô em paz, assim. Tô, tipo, focada no… No que… Nos meus objetivos, no que eu quero fazer. No que eu ainda quero realizar. E fazer dar certo. Porque uma coisa também… A Bem Mais Carval vai fazer 10 anos ano que vem. E uma coisa que eu tô aprendendo já com essa quase década de empreendedora… É que o negócio nunca deu certo, assim. Ele dá certo. E daí o mercado muda. E aí o cenário muda. E se você não tiver atento… E aí se você não se adaptar, você quebra. É assim. Ainda mais quando tem 45 funcionários, né? É, as coisas mudam muito rápido. Então, por exemplo, a pandemia mesmo mudou tudo. Como que foi a pandemia pra ti, Carol? Com essa estrutura toda. Uma sede gigantesca. Estrutura de empresa grande mesmo, né? O primeiro ano foi bom, né? É porque o digital fortaleceu. Muito. Então, a gente pegou clientes enormes nessa época. A gente começou a atender o Dilcinho. A gente pegou a Anitta em 2020. Meu, a gente fechou projetos imensos, assim. Fizemos vários lançamentos do Pedro Sampaio. Muita coisa mesmo. Várias lives a gente fez. Foi um ano bom pra gente nesse sentido, né? Mas foi um ano de muita confusão também. Porque a gente tinha tudo presencial. Aí foi pro home office. Aí a gente... Cara, eu não sei gerir as pessoas no home office, assim, né? A gente não tava... Ninguém tava preparado, né? Mas algumas empresas tinham mais estrutura, assim. De informação pras pessoas trabalharem no home. A gente não era bem assim. Então, demandou de muita... Rever muita coisa, assim. Rever processo e tal. E o pós-pandemia pra gente, na real, que foi ruim, sabe? 2021 ali pra 2022, assim. Início foi ruim, assim. A gente sentiu... Quando começou a voltar pra empresa. É, a gente sentiu meio que todo mundo, acho que, segurando muita grana de produção, de tudo, o que fez sentido, né? Porque tava todo mundo precisando. Beleza, eu vou começar a fazer show primeiro, ter caixa de novo, né? E muitas mudanças também nas redes. A virada toda do TikTok, né? É, porque o TikTok acontece nesse momento, né? Nesse momento. Então, a mudança toda do TikTok. A presença maior, assim, da geração Z na internet. Hábitos de consumo mudando. O algoritmo do Instagram já tava diferente. É, tão... Não, e tem uns bichos novos, né? Tipo o Twitch, com uma comunidade cada vez... Difícil entender aquilo. Sim. Difícil entrar ali pra música, né? Discorde. É, que são comunidades em lugares que a gente... Teve o momento do Clubhouse. Teve o momento. Tudo que tá acontecendo, né? E em 2020, a gente pegou a maior gestão de crise do país, que foi a Carol Conká no BBB. Era de vocês, naquele instante. Sim. Como que foi, cara? Foi muita maluquice, meu. Foi? Foi muita maluquice, tipo... Você estava acompanhando o programa e, de repente, foi... Cara, aquilo foi... Eu acho que nunca aconteceu aquilo na TV brasileira, né? Nunca aconteceu. O meu bairro, que eu morava... Nunca aconteceu. Aqui no Leblon, quando ela foi eliminada... Não, surreal. Era, tipo assim, final do Flamengo, campeão da Libertadores. Foi surreal o que aconteceu e a gente tava assim... Beleza, isso nunca aconteceu na história antes. Não tem regra. E aí, a gente falava... Sim, eu ligava pra muitas pessoas todos os dias, de todo mundo, pra tipo... Não tinha o case pra ter como referência de como... Pra ouvir opiniões, né? Tipo, tentar... E a gente... No fim, deu tudo certo. A gente fez do jeito que a gente achava que a Carol ia querer que a gente fizesse. E deu certo, sabe? No final das contas aí... Não deu certo. A gente fez o Diluv, que foi ideia nossa de lançar daquele jeito. Foi ideia nossa de ela cantar a música nova no BBB. O... Pra programa que eu acho que a Globo... A Globo não queria que ela cantasse a música nova. Queria que ela cantasse hit. Aí o Caio, né? Que era o produtor e cuidava do empresário dela na época. Brigou com a Globo pra botar. E cara, e a Sônia abraçou muito também essa época, assim. Todo mundo trabalhando nessa energia boa, assim, ao redor. Porque todo mundo amava muito a Carol, né? A gente tava com ela muitos anos já. Ela entrou 2017, 2018, a gente começou a trabalhar com ela. Então a gente conhecia ela real, assim, né? A gente sabia quem ela era e foi muito doido. Porque era engraçado. Porque a gente ainda não tinha essa coisa de, tipo assim... Ah, o artista vai bancar, o camarote vai bancar uma equipe de 20 pessoas pra equipe dele, pra fazer plantão. Tava nós lá, a equipe B mais K, que atendia a Carol. E aí a gente se revezava. Enquanto ela não dormia, ninguém dormia. Aí a gente fazia escala, né? Ó, você fica na madrugada. Alguém tava ali olhando o pay-per-view o tempo inteiro. É, porque era isso, tipo, era... Foi a primeira edição, né? Também com... Com... Acho que foi a segunda. Não, foi a segunda edição com camarote. A Manu Gavassi foi genial, né? Foi. Até agora ninguém conseguiu reproduzir algo. Foi. Todo meio imitou, mas aquilo... É, é que é a primeira vez, né? Ela veio aqui contar, eu falei, cara, que ideia brilhante. Ela é brilhante, né? Ela é brilhante, eu sou muito fã dela. Ela poderia ser uma agência. Eu sou muito fã dela desde... Você também é, eu sou muito fã também. Sou muito fã dela desde a revista Capricho, Garota Errado. Foi fã, fã, fã mesmo. Fã mesmo, eu comprava a Red Band aqui, igual ela, amarrava na cabeça. É porque eu acho que a Manu... Então eu sempre acompanhei muito ela e sempre achei ela muito inteligente. Ela é uma contadora de histórias muito brilhante, né? Eu sempre achei ela muito inteligente, muito, 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 assim. E aí o BBB serviu pra confirmar e eu virar mais fã dela ainda. Mais fã ainda, né? Falar, caralho, realmente, ela é muito foda. O Simas me ligou e falou, Cleia, a gente tá concorrendo a um Grammy daquele audiovisual lindo, que é o Gracinha. Queria que ela fosse aí pra ela poder falar do business, porque não chamam ela muito pra falar sobre isso. E foi tão legal ter ela que... Falou um pouco da carreira, mas cara, vem cá, me conta como que você pensou isso. Você fala, cara, a guria é brilhante. Ela é muito brilhante. Muito brilhante, né? A campanha do Itaú, como ela consegue se associar com uma marca sem ter dano nenhum pra imagem e transformar aquela comunicação em algo que o fã gosta. Eu gosto. Sim. Eu falo, cara, eu nunca consigo ver a Manu. Eu tenho que ver até o fim de qualquer post. Ela tem a manha do storytelling, né? Tem, tem. Eu amo ela. É muito foda, né? A Carol ali naquele instante, que deu merda, que merdou geral, né? Você conseguia dormir direito? Não. Não. Porque era tua amiga ali também, né? Sim. Não só a cliente. Era bem... Era muito pesado, assim, né? É o pior do ser humano, né? Se manifestando em massa, né? Era muito pesado, assim. Era... Bizarro, né? A gente ficava falando, cara, imagina a mãe e o filho dela lendo, sabe? Surreal, assim. Foi muito bizarro o que aconteceu. Eu tava numa convenção aqui no Brasil e se falou um pouco da Carol e uma pessoa falou, cara, que o Projota saiu no fim das contas, né? Passou um tempão em termos de carreira, que o Projota saiu mais abalado em termos de números, etc, do que a Carol. Eu não sei se isso procede, mas que tava falando sobre isso. Você falou, cara, a Carol tomou uma porrada de início, mas que foi pior pro outro parceiro humorista e pro Projota do que pra Carol, tipo, num recorte grande de tempo até aqui. Eu não sei porque eu não tenho esses números, né? Não sei dizer, assim. Eu já ouvi falar isso também, mas não sei dizer porque eu não sei... Eu nunca trabalhei com o Projota, eu não sei o backstage da coisa também. Porque quando fala que foi pior, às vezes também isso tá atrelado a show, publicidade, várias coisas, né? E a Carol hoje voltou a fazer tudo de novo, né? Voltou, mas ainda... Agora, beleza, assim, acho que tá quase no normal de antes, mas ainda não tá lá, assim, a Carol fazia publicidades gigantescas com marcas, tipo assim, com marcas de luxo, com... E isso morreu completamente durante mais de ano, assim. Mais de ano, tipo, demorou pras marcas voltarem a se associar. Então foi um impacto grande na carreira dela. Por mais que na internet ela já tivesse descancelada e tal, né? Teve esse impacto também. Então não sei, assim, pro Projota como é que foi. Porque a gente só vê os números, né? Da rede social, né? Você falou que fez a turnê do Bituca, que são um projeto maravilhoso. Deve ter sido muito emocionante. Sim. Pra mim ele é o cara mais lindo dessa história toda, assim. Não sei, ele não é nem o meu predileto, é o Caetano. Mas aquela, eu já gravei aqui com ele algumas vezes, é pra mim a pessoa mais iluminada que eu já vi na minha frente. Não sei se você tem essa sensação. Sensação que não é daqui. Sim, de entidade, né? É uma coisa que é estranha. Porque ele tá ali daquele jeito quietinho. Você fala, caralho, esse cara é um gênio. E é um lance que não é… Pro Caetano é gênio e é pragmático. Você entende a genialidade mais fácil. O Milton é uma coisa que eu fico, cara, que porra é essa, né? O que é isso? É maior que ele, é muito maior que ele. Como que foi? Porque é um teu cliente desde o início, né? Sim, nossa, foi… Pensar essa história tão linda. É uma responsabilidade imensa, né? Imensa. E ao mesmo tempo muito legal, porque o Augustinho, né? Que é o empresário dele e o filho dele também, que é um grande amigo nosso… E que tá fazendo um trabalho lindo, diga-se de passado. Maravilhoso, né? E ele tem essa… Esse negócio também de vamos fazer coisa diferente, sabe? Vamos… Como foi a primeira reunião de briefing, assim, dessa história nascendo? É… A gente fez uma call e ele já tinha o conceito, né? A gente quer… A turnê vai chamar a última sessão de música. A história é o trem que sai da estação, que vai estar em cima da música, enquanto se despedidas. E aí a gente quer fazer… Uma brincadeira de que esse trem vai passar pela Europa, pelos Estados Unidos. E vai terminar no Mineirão, né? Que vai ser o último show. Em casa, né? Vai terminar em casa. E aí ele deu toda a liberdade, assim, pra gente pensar e fazer o que a gente quisesse. E aí o primeiro show aqui no Rio, que foi o show de abertura, né? Que teve até venda… Ele só foi vendido por NFT, né? O NFT Experiência foi o primeiro… Foi o primeiro show a ter um ingresso de NFT no Brasil, né? Já tinha sido feito lá fora, já tava se falando, mas ninguém tinha feito ainda. Então foi o primeiro mesmo, assim. E aí a gente fez uma… Deu a ideia de fazer, tipo assim, cara… Nesse primeiro show, vamos botar um tapete vermelho. Vamos fazer uma exposição da carreira dele. Tipo, as pessoas vão estar entrando… Todo mundo tem que se sentir especial, sabe? E o Agostinho comprou todas essas ideias. Ele falou, vamos botar um trem enorme lá na frente, pra as pessoas fazerem foto. E ele aprovou tudo, né? Foi aquela reunião que no final ele aprovou tudo. Ele falou, vamos fazer um ferrorama, vamos falar com a estrela e vamos fazer um ferrorama. E sim pra tudo, né? A gente tem até essa figurinha do WhatsApp. Sim pra tudo. Que maravilha, né? E aí a gente conseguiu executar quase todas as ideias do planejamento. Foi muito legal, assim. Inclusive o ferrorama, a estrela comprou super a ideia, assim. Deu pra fazer num tempo recorde pra eles. Produziu um brinquedo temático, né? E deu um… Imagino que muita gente compartilhou. Sim, e aí no dia do show teve exatamente essa… Deu tudo certo, assim. A galera ficou muito emocionada com a exposição, com tudo, né? Foi muito grandioso, assim, né? O primeiro show. E depois só foi até aumentando, né? Nem era pra ter aquele tanto de data, foi aumentando. Foi tendo mais datas, no fim das contas. No digital existiu alguma ação mais específica, assim? Sem ser essa experiência do ao vivo ali. Que obviamente todo mundo deve ter tirado foto. Aquilo deve ter explodido online, né? Sim, sim. Total, teve isso. Todo show também tinha after movie e registros do show, né? Então bem coisa que os artistas jovens, assim, né? Ele fez o show, no outro dia já tá no feed. Então teve uma produção de conteúdo em tempo real, assim. Muito legal. Muita coisa de bastidores também, né? Que muitas ideias do Augustinho, muitas ideias que a gente mandava. Tipo assim, ah, vamos fazer um assim, vamos fazer um assado. A gente botou ele no TikTok, né? Eu vi. Foi uma ação que a gente fez com o TikTok. A gente entrou em contato com eles. Falamos, ó, dêem uma força aí pra gente de mídia. E aí, a gente falou pro Augustinho. Faz um vídeo dele falando, né? E aí, galera do TikTok, não sei o quê. Daí ele fala, TikTok! E aí, a gente fez uma edição zoeira com isso. Esse foi o primeiro dia do… Esse foi o primeiro vídeo. Aí, tipo, em um dia já tinha um milhão de views. Então, foi muito massa, assim. A gente conseguiu levar o Milton lá em todas as redes, né? Se você for ver, ele bomba no Twitter. Ele entra em trend no Twitter. É muito fofo o Instagram dele, né? Sim. Eu fico sempre acompanhando, que me emociona, assim. Ele fazendo… Desde ele fazendo exercício. Uhum. Ele comentando umas coisas, assistindo TV. Muito legal, né? O último show, como que foi pra ti? Aquilo foi uma catarse, né? Foi total. Foi muito, assim, olhar e falar. Como, né? A gente chegou bem… A gente foi um dia antes. A gente foi na passagem de som. E aí, ele foi passar o som, né? Foi todo o clube passar o som junto. Porque ia ter a surpresa que o clube ia participar. E o Samuel ia participar também. Tudo isso não tava anunciado. Aí, teve essa passagem de som um dia antes. Aí, a gente tava lá no Mineirão vazio, assim. Olhando todo o clube. E eu fiquei pensando… Como foi que eu vim parar aqui, sabe? Isso é muito legal. Como? Tipo, nunca na minha vida eu imaginei… A menina aqui nunca imaginaria, né? Eu nasci em Panambi, né? Nada contra a minha cidade. Mas assim, no… Todo mundo do Rio Grande do Sul, No meio das lavouras, do nada. Não tinha… Não tinha nem MTV. Não tinha nada. Como eu vim parar aqui, sabe? Foi um momento muito emocionante, assim, pra mim. É… Porque… Eu sempre pensei assim… Ah, eu quero conseguir fazer projetos que… Beleza, as pessoas podem não saber meu nome. Ou até não saber o nome da minha empresa. Mas eu quero estar em projetos que eu sei… Que eu tô deixando alguma marca na história da música brasileira. Eu tô contribuindo com isso. Tipo, eu tava lá, vivendo esse momento. Eu tava lá fazendo isso. Eu tava lá junto dessa equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. Sempre tem um monte de gente envolvida. Mas tipo, ah… Eu tava lá naquele momento. Uma dessas ideias aqui foi minha. Uma dessas coisas que foi… Eu que pensei. Isso aqui aconteceu. Então, foi muito um momento, assim… Tipo, que eu olhei e pensei… Caramba, sabe? Meu, como foi que eu cheguei aqui? Eu tenho, né… Agora… Agora é 33, mas… Caramba, eu tenho 32 anos, sabe? Não… Como eu cheguei aqui? Como eu cheguei aqui tão rápido? Foi… É muito louco, assim, né? Muito. Teu pai é vivo ainda? Sua mãe também? Sim, sim. Minha mãe não. Minha mãe faz essa hora bem pequenininha. Mas meu pai tá vivo. E como que ele acompanha você, assim… Ah, meu pai fica super emocionado. Fica. Fica. O alemão fica emocionado. Fica emocionadíssimo. É que meu sócio é meio filho de alemão. E ele contou muito a relação dele com o pai. Uhum. E que é diferente da minha com meu pai aqui. Rio de Janeiro, Búzios, entendeu? Todo mundo mais… Festeiro mais próximo. De abraçar mais. De falar, eu te amo mais. Tudo, né? Uhum. E aí eu fico imaginando o teu pai que nunca imaginou que a filha poderia fazer esse percurso, né? Sim, hoje em dia… Sem emprego, sem concurso, tudo ao contrário do que ele te disse, né? Fiz uma faculdade que dava pelo ProUni, consegui bolsa porque eu não conseguia pagar. E foi tudo… Trabalhei um monte de graça, me meti em tudo quanto foi lugar. Tipo, todo o dinheiro que eu ganhava eu gastava pra vir pra São Paulo de ônibus e fazer curso, sabe? Pra conseguir vir pra cá depois. Então, assim, eu sei, né? Como eu cheguei naquele momento no Mineirão, assim. Eu sei que eu trabalhei muito pra isso e que todo o esforço que eu coloquei me fez sair de onde eu tava e me colocou naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, é muito além do que eu aspirava, assim. Eu não imaginava aquilo acontecendo, assim, sabe? Falei, tipo… Como assim? O Clube da Esquina vai se reunir depois de… Pela quantos anos e, com certeza, vai ser a última vez que vai acontecer, né? Porque a turnê do Milton tá terminando e esse é o último show e eu tô aqui, sabe? Vindo a passagem de som. E a gente tá gravando, fazendo o conteúdo que a gente vai soltar amanhã e… É muito louco isso, assim. Isso é muito… E é lindo, né? Sim. Porque, por mais que tenha trabalho, eu sempre acho que uma trajetória brilhante como a sua é cheia de milagres, sabe? Sim. Porque são encontros, são tantas coisas que poderiam não ter acontecido. Você poderia nunca ter conhecido o Bruno. Total. Né? Nunca ter chegado aqui. O que que teria acontecido se você não tivesse encontrado o Bruno aqui naquela história e Nando… Sim, é muito louco. E eu conheci o Bruno porque eu vinha pra São Paulo fazer aqueles cursos e eu ficava na casa da galera do Fake Number. Olha só. E conheci uma das melhores amigas do Bruno aleatoriamente lá. Então é… Cara, a vida é cheia desses milagres, né? Você falou do Skank, você também participou da turnê de despedida? Sim. A gente tava com… Cara, dois minerões, né? Dois minerões, dois… Nossa, o Skank foi surreal. Eu queria Tanteído, cara. E o Henrique me convidou. Foi muito emocionante. Furtado. Foi emocionante demais, né? Foi muito emocionante. É uma das minhas bandas prediletas, assim… Sim. Da vida, sabe? Uma trajetória… Acho que poucas bandas conseguiram mudar tanto o estilo sem em nenhum momento se trair. E lançar hits até hoje, né? Até hoje, cara. Eles têm hits recentes de… Impressionante. Dois, três anos… De três, quatro anos atrás, assim. E sem grandes quedas. Se você parar a pensar, o Titãs teve movimentos arriscados, né? Uhum. Mas onde o cachê caiu, o número de shows caiu. O Skank, cara, saiu do reggae meio Max Priest ali, do reggaeton. Passou por… Eu não sei nem chamar o que é o Garota Nacional, que tipo. Eu não sei definir aquilo. Sim. Porque é bem diferente. Porque foi virando meio Beatles. Foi minerando pra um lado do clube da esquina. E, cara, sempre com puta cachê. Agenda cheia. Sempre sólidos, né? Sempre sólido. É, posicionamento foda. Banda foda, né? Quando a gente foi fazer a primeira reunião do Skank, o Fernando Furtado, né? Que com certeza você conhece. Querido. O Fernandinho. Ele… Eu chamo ele de Fernandinho. Ele falou pra gente, ah, beleza, a gente vai aí e tal. E aí, sei lá, a gente, a gente pensou. Mas via ele, sei lá, alguém no escritório, né? Foram todos. E aí, ele ligou de manhã, assim. Era bem… Acho que a reunião era, tipo, meio dia, uma da tarde. Ele ligou de manhã pra falar pro Bruno. Ele falou, ah, ô, Bruninho, não sei o quê. É… A gente tá chegando mais cedo. E aí, o Samuel queria não sei o quê. Tem um negócio aí perto, que dê pra almoçar aí por perto, não sei o quê. E aí, o Bruno falou… O Samuel tá vindo junto? Ele falou, sim, o Skunk inteiro. Tá todo mundo aqui, tal, né, tal, não sei o quê. E aí, tipo, o Bruno desligou o telefone. Ele olhou pra mim e falou assim… Tá vindo o Skunk inteiro? E aí, sabe que a gente tinha um escritório há pouco tempo. Tinha várias coisas que a gente… Só que ele tava meio assim, branco, sabe? Já era o da RedMid ali junto? Não, foi em 2017, 2018. Era o da Augusta. A gente tinha um escritório, mas tipo, sabe aquelas coisas de… Ah, uma hora a gente coloca quadro, uma hora a gente… Ele não tinha muita graça. Ele tinha mesa pra trabalhar e o logo ali na entrada e era isso. E aí, a gente se olhou e falou… Meu Deus do céu, eu acho que a gente nem tem caneca de café o suficiente pro Skunk inteiro. Vamos na Tokstok. Aí a gente saiu… Vocês foram na Tokstok? A gente foi na Tokstok. Compramos o quadro, compramos planta, coisa de café, um monte de parada assim. E aí, a gente chegou… Tinha várias fotos do Bruno que a gente tinha impressa uma vez pra colocar em quadro, que a gente nunca colocou. E aí, a gente chegou. Paramos aí, todo mundo da empresa. Tinha umas seis, sete pessoas na época. Falou… Gente, todo mundo abrindo os quadros e encaixando as fotos. E aí, a gente botou, fez um monte de coisa. Botamos um monte de quadro, planta, arrumamos a mesa. Quem sabe disso? Você contou isso pra eles ou não? A gente contou pro Fernando, um tempo depois. Mas acho que a gente nunca contou, tipo, pro Samuel. Uma boa história pra contar pra ele. E aí, a gente, tipo assim, arrumou, fez toda uma perfumaria pra receber eles. Foi muito engraçado. E eles… Enfim, estão com a gente até hoje, né? Assim, agora deu essa pausa e agora a gente tá fazendo o Samuel solo, né? O Henrique vocês não estão fazendo? O Henrique também tá com carreira superativa, né? A gente tá… Tá, total. A gente tá fazendo o Samuel solo agora. Ele tá fazendo show, né? Vai gravar disco de inédita. E… E como que foram as ideias, assim? Porque ali todo mundo dá opinião, né? Sim. Democracia mineira. Sim. Cara, é bem prático. Sempre foi bem prático trabalhar com eles. Muito prático, assim. Um, dois, dá opinião, já tá decidido, assim. É porque o Henrique tem uma coisa de tecnologia, inovação. Ele é muito ligado, né? Tem, super. Fiz várias calls com ele pra falar de Facebook, do Instagram, não sei o quê. É, ele é ligadaço. E eu lembro lá no começo que… Logo que a gente fechou eles, ele ia lançar os três primeiros. Que foi aquela coletânea que eles fizeram ao vivo e tudo mais. Eles fizeram um DVD, né? É, um ao vivo. A gente não sabe mais que nome que dá pra isso, né? É, um conteúdo do show. Um conteúdo do show. Agora tudo é conteúdo, né? Qualquer coisa é conteúdo. Um audiovisual do show, né? Um audiovisual do show. É, ele… Aí, tipo, ia lançar o álbum também no Spotify, nas plataformas e tal. Daí teve um dia que o Samuel foi lá pra gente gravar várias chamadinhas, né? Que a Sony mandou uma lista lá, ouça no Spotify, não sei o quê, ouça na Deezer, na Apple, toda aquela coisa. Daí o Samuel também em São Paulo. Ele falou, ah, vou aí na BMSK pra gravar. Aí ele gravou e tal. Daí ele falou, ah, mas cara, eu queria entender como é que funciona esse negócio aí da contagem dos streams, né? Aí, tipo, eu falei, ah, eu te mostro rapidinho. Daí eu abri o Spotify for Artists pra ele. Tipo, ele sentou do meu lado, lá na minha sala da BMSK no Augusto. E eu expliquei pra ele como é que funcionava tudo. A lógica dos charts, como que contava os streams por dia. E tudo mais, assim. E aí, ele foi fazendo várias perguntas. E aí, eu fui abrindo. Ele falou, não, e como é que eu faço pra ver do disco tal? Aí eu fui mostrando e tal. Daí quando eu terminei, eu falei… Depois eu liguei pro meu pai e falei, eu ensinei um negócio. E você foi amosa. Você acha que isso é muito legal, né? Meu Deus, como assim? Tipo, assim, eu ouvia meu pai, sempre amou muito skunk. Ele ouvia muito, foi uma banda que eu cresci ouvindo, né? E eu fico… Sempre tem uns momentos, eu acho que talvez… Uma coisa que mantém muito, assim, a minha determinação nesse mercado que é muito maluco e instável, né? É isso, assim. Eu nunca perco esse brilho no olho. Sempre tem algum momento que eu falo, tipo… Como assim isso tá acontecendo? Tipo, nunca… De celebrar mesmo, né? É, ainda tem muitas coisas que acontecem que eu fico meio que… Como assim? Isso tá rolando, sabe? Então acho que… Sai da reunião seríssima, fecha a porta e fala… É, eu falo tipo, caramba, meu, como que… Como que isso tá rolando, assim? E aí é isso, eu sei como, mas eu fico impressionada e sempre tenho esses momentos pra celebrar, sabe? Você sabe, mas assim… É tão improvável isso aqui acontecer? Sim. Quanta gente trabalha pra caralho, nunca isso vai… Sim. A gente tem que olhar pra isso e falar… Putz, cara, sabe-se lá o nome que dá? Mas tem alguma coisa maior do que tudo que… Eu, minha fé é muito confusa, então eu não consigo falar nem, não sei, que Deus, que seja lá o que for. Tem algo muito louco que faz a menina que saiu daqui, tá aqui. Sim. Não é só teu trabalho, não é só talento, é um monte de coisas. Sim. Eu sempre… Pô, cara, eu sinto aqui com muita gente, né? Eu sempre fico olhando pra essas carreiras de sucesso e falo… Caralho, que loucura, bicho. Porque eu saio daqui pensando, vou pra casa, às vezes eu fico pensando, fica caralho. Porque tem histórias que, assim, um cara encontrou alguém e aí que falou pra ciclano e aí por conta desse cara que encontrou no ponto de… A vida da pessoa mudou. Uhum. Aí você fica pensando, cara, quem… Será que isso é o aleatório, o máximo? Será que existe algo? Que nome que a gente dá pra isso? Eu acho que existe algo, eu não sei também exatamente o quê. A gente acha que é parecido nisso, né? Tipo, o que é? Eu não sei. Eu acho que tem… Tem coisas que elas são pra acontecer, assim, pra algumas pessoas em determinados momentos. Mas eu acredito também que só acontece se você trabalhar muito para. Concordo plenamente com você. Se você ficar dentro do seu quarto lá, reclamando… Não vai rolar, não rola Carol no quarto. Essa história não acontece. É isso, se você ficar lá no seu quarto reclamando e falando, coitado de mim, que eu nasci no interior e ninguém me dá uma oportunidade, não vai acontecer nada, né? Quanto é o signo? Eu sou Leonina. Ah, Leonina. Com acidente virgem. Eu sou virgem com acidente escorpião. Mas é meio do mesmo rolê. Vem cá, MC daqui, se eu sou fã pra caralho. E eu acho ele brilhante em tudo, não só na música. Como que é trabalhar com ele. Porque ele também tem uma equipe grande, né? Tem, uma equipe enorme. Quando fechou, assim… Fechou Skank, foi um marco muito grande pra gente, né? Porque era a meta… Era meio que uma meta do Bruno, assim. A banda favorita dele, nacional. O primeiro disco pirata que ele comprou foi o Garota Nacional. Porque, afinal, o CD era caro mesmo, né? Então, era uma meta muito dele, assim. E aí, rolou tudo isso. E a gente sempre falou muito do Emicida, assim. Nós dois, né? Os dois sempre foram muito fãs do Emicida. Não só da música, mas da trajetória dele. Do que ele construiu, da LAB, fantasma. Da ideologia dele. De tudo que compõe o universo ali, né? E aí, a gente olhou uma vez ali. Não lembro exatamente que ano que foi. A gente falou, cara, vamos dar uma olhada, né? No site da LAB e tudo mais. Nas redes do Emicida. E aí, a gente olhou tudo. E a gente falou assim, cara… Não vamos entrar em contato com eles, porque… Tá tudo certo. Eles não precisam da gente, sabe? Inclusive, acabei de ver várias coisas que a gente podia estar fazendo, sabe? Tipo, eles eram nossa referência. A gente falou, cara, é uma pena, né? Que a gente nunca… Eu e o Bruno, a gente conversava muito sobre isso. Tipo, é uma pena que a gente nunca vai conseguir atender o Emicida. Porque ele tem a estrutura dele e as coisas estão tudo muito boas. Não precisa, tipo assim, de uma empresa de fora, né? E aí, muito tempo depois, no início de 2019, janeiro de 2019, assim… Eles entraram em contato com a gente, por indicação, né? De uma pessoa, de um amigo próximo. Eles estavam procurando uma agência pra somar, junto com a equipe de marketing deles, que eles já tinham, né? Pra lançar o Amarelo. Que foi um produto maravilhoso, né? E aí… Ah, vou fazer reunião… Fui, acho que vou fazer reunião presencial, tudo mais. Daí a gente foi lá na Lab, assim… Só que eu fui tão não acreditando em mim mesmo… Jura? Falei, cara, não vai… Não vai… Não é possível que vai dar certo, sabe? Era tão irreal isso pra mim, assim… A gente trabalhar o Emicida… Porque acho que a gente falou tanto tempo que nunca ia acontecer… Aí a gente foi na reunião, beleza, a gente se preparou, né? A gente ensaiou antes, eu e o Bruno, o que a gente ia falar, tudo mais… E a proposta que a gente… Porque a gente já foi com a proposta, eles pediram pra gente ir com a proposta, apresentar a proposta pro Fiote… E o Fiote, muito sério… Muito sério… Sério! Justo nesse trampo que você tava insegura, né? É… Nossa, ele é assim, uma rocha, né? Não esboçava um sorriso, assim, uma reação… Fazia pergunta e cada coisa que eu falava… Porque primeiro ele pediu pra apresentar tudo e daí depois ele ia falar, né? E aí cada coisa que eu falava, eu que apresentava… Porque eu sempre fui melhor de apresentar que o Bruno, né? Hoje em dia o Bruno arrasa também, mas na época ele era inseguro. Aí tipo… Fui apresentando e tal, e o Fiote… Anotando. Nenhum feedback pra você. Anotando, anotando. Aí falava o negócio, ele baixava a cabeça e anotava, eu pensava… Meu Deus do céu! Aí terminei e tal, daí ele começou a fazer várias perguntas. Eu vi que ele tinha anotado perguntas sobre… Ele fez várias, 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 várias perguntas. E aí… No final ele, não, tudo bem, beleza. Agradeceu e falou… Ah, em breve a gente entra em contato pra dar um retorno pra vocês e tal. Aí eu entrei… A gente saiu da lab, entramos no carro… Você achava que não ia rolar. É, eu já tava tipo assim… Eu tava segurando o choro, assim… E eu não choro, eu sou uma pessoa que não chora, sou gaúcho macho, tô sempre… Tô sempre tipo assim, que nem uma rocha, que nem um Fiote. E aí… Só que sorrindo, porque ele não tava sorrindo muito aquele dia, não. Aí ele… Eu falei pro Bruno, ai, não vai dar certo, não vai dar certo. É muito frustrante, porque a gente teve a oportunidade de não vai dar certo. Tipo assim, cara… Ele não esboçou nenhuma reação, sabe? Tipo, já era, assim. E aí… Umas horas depois… A gente chegou em casa, umas horas depois ele me mandou mensagem pedindo uma atualização na proposta. Que ele ia… Ah, tô aqui convencida, você consegue me mandar rapidinho adicionar isso aqui? Não sei o que, ó. Aí tipo, eu peguei no computador na hora. Era umas oito horas da noite, eu peguei no computador na hora, eu terei, então eu mandei pra ele. Aí… É… Ele falou… Mais uma hora depois ele falou Vamos fechar, amanhã já peguei o ok do Leandro, amanhã de manhã eu te ligo pra gente falar. Eu fiquei assim… Que? O que que tá acontecendo? Aí eu falei com um amigo que tinha indicado, né? E aí ele falou, cara, ele amou vocês, assim. Ele adorou, ele achou foda a apresentação. Ele falou, cara, mas ele não esboçou uma reação. Não pareceu que ele odiou tudo. Você fica nervosa em apresentações como essa, de boca seca, alguma coisa? Eu ficava. Hoje em dia não mais, assim. Acho que faz tempo que eu não fico. Acho que essa foi uma situação muito específica, de muita pressão. Mas na época era isso, assim. Era um artista que a gente queria muito atender e que a gente achava que eu apresentei pra ele, pensando. Será mesmo que ele precisa do nosso trabalho? Porque eu sempre achei muito fome, sabe? Não é nem pelo dinheiro, né? É, e aí eu fiquei muito insegura, assim. E eu queria muito que desse certo, assim. Eu te perguntei isso porque eu não imagino você muito com síndrome de impostora, né? Não, não tenho, assim. Você é bem segura, né? É, eu sou bem segura, tipo. Mas fiz teatro na adolescência. E nunca foi um problema pra mim falar em público, mas naquela situação ali foi uma situação que eu fiquei bem tensa. E qual era a ideia que você apresentou pra eles, assim? Não, foi a proposta de trabalho mesmo, né? Porque ele ainda não tinha… A gente sabia que ele queria lançar um disco, mas não sabia ainda o que chamava, nem nada. E era aí a nossa… O que a gente poderia fazer, tipo assim, claro, nas propostas de trabalho. Ah, a gente consegue entrar nisso, fazer esse tipo de trabalho, entregar isso aqui. Então era uma proposta bem comercial mesmo. Não tinha nada de criativo ainda, né? Não tinha criativo ainda. Porque a gente ainda também não tinha nenhuma informação. Então era uma conversa bem comercial. E como foi a Demashka trocando com a Lab? Maravilhoso, até hoje. Eles são nossos clientes super fixos. A gente logo depois pegou… Que vira uma collab criativa, é muito legal, né? A gente logo depois pegou o Rael também. A gente tá com o Rael e o Emicida até hoje. Então a gente lançou o Amarelo, foi um super case que a gente fez juntos, assim. Que foi um dos trabalhos que mais ensinou a gente também a como pensar um processo criativo de uma maneira muito mais pensando na música do que no marketing, sabe? Na mensagem da música, assim. A gente mudou muita coisa no processo criativo da B mais K depois de fazer esse lançamento, assim. De coisas que a gente aprendeu com o Emicida mesmo, com o processo da Lab. Foi muito rico pra gente. Tenta me explicar um pouco. Ah, assim, a gente tava muito… Sempre trabalhando num esquema… Artista manda música, a gente ouve. E aí a gente pensa num planejamento e envia, sabe? E com o Emicida foi tipo assim… Ah, a gente não vai mandar o disco pra vocês. Venham aqui no estúdio. E traz todo mundo envolvido no projeto. E a gente vai tocar o disco e o Emicida vai contar a faixa a faixa o porquê de cada faixa e a história do álbum, assim. Ele imprimiu as letras. A gente tinha as letras pra acompanhar cada faixa. E aí no final a gente saiu de lá, assim, tipo, com toda a história com tudo que ele tinha falado, porque todo disco é amarrado toda música tem um porquê, tudo se conecta. A gente já saiu de lá, assim, com um milhão de ideias, sabe? E aí eu lembro que a gente fez todo um projeto, assim. E a gente olhou e falou, tipo, caralho, tá muito foda. Uma das coisas mais fosas que a gente fez, esse planejamento até hoje. Aí apresentamos pra Lab, pra equipe de marketing da Lab. Eles, beleza, a gente vai mandar pro Emicida. Mandaram pro e-mail, mandaram pro Emicida. E aí o Emicida devolveu com um e-mail desse tamanho, assim, tinha quilômetros. Com coisas que tinham que ser alteradas e por quê. Ah, vamos alterar isso. Por quê? Cara, aquilo ali foi… Aquele processo foi, tipo assim, uma faculdade de marketing pensando na música mesmo, assim. Na importância da mensagem da música e não só na venda, sabe? E aí isso abriu muitos olhos da gente, tipo assim, beleza. Acho que talvez a gente já esteja entrando num processo muito automatizado. Talvez, vamos ver, de alguma forma. Em que a gente tá pensando tanto no que a gente tem que entregar de número, que às vezes a gente não tá olhando direito pra mensagem da música. Então vamos inverter esse processo, sabe? E aí a gente passou a, tipo, reunir todo mundo na BMSK pra ouvir a música quando chegava. A gente alterou o nosso processo de trabalho, assim, por causa… Então a gente aprendeu muito com eles. E claro, né, também não vou ser tão humilde assim. Eles também aprenderam muita coisa com a gente, assim. Essa troca é muito rica, né? Foi uma troca muito rica, mas foi muito legal. Foi uma parceria que deu muito certo. E que até hoje a gente tá juntos, firme e forte. E quando você fala sobre isso, eu admiro ele ainda mais. Porque você vê o cuidado dele, o interesse dele por cada peça de conteúdo, né? Sim, não. Ele olhou e olha até hoje cada coisa. O detalhe é, tipo, muito… É muito legal isso, assim. É a obra dele, né? É o legado dele, né? Sim, sim. Esse cara é muito foda. Eu sou muito fã. É engraçado porque ele foi meio que adocicando um pouco a comunicação dele, né? E ele passou a entrar em muito mais casas, em muito mais lugares, né? Sim. E aí eu falei, putz, que interessante, cara. O cara conseguiu suavizar pra falar pra mais pessoas. Acho que ele tem um entendimento disso, né? E ele é um… Eu acho ele um gênio contemporâneo, assim, sabe? É um gênio em vida, assim. Ele tá vivo hoje, ele é um gênio. Ele é um gênio e ele é novo. Então, ele ensina muito as pessoas, né? Ele é, sei lá, bizarro, assim. Ele tem uma luz diferente, assim. Ele veio pro mundo com uma luz diferente, eu acredito, sabe? É, e ele tem uma coisa que é difícil ter porque ele tem uma coisa de uma indignação e que dá pra entender. E ao mesmo tempo ele tem uma leveza. Eu acho tão difícil de existir no mesmo cara. Ele é doce, né? Ao mesmo tempo. E ele manda na lata, assim, com uma educação bizarra. É muito lindo ver esse cara amadurecer. E que bom, né? Que tá com saúde, vivo. E a gente poder ver um cara como esse amadurecer. Porque, pô, o Cazuza… Sempre fico pensando, como seria o Cazuza amadurecendo? Nossa, a gente conversa muito sobre isso. Jovem, cara. Ele era jovem, moleque. Esse Cazuza que tá aí, você, cara, fala de um garoto jovem, né? Num outro mundo, num outro momento. Como seria o Renato amadurecendo, né? Tia Maia. Como que é cuidar de quem não tá aqui? E esse é um marketing que a gente vai ter muito, que é a questão do catálogo, né? Sim. Catálogo já é dinheiro pra caramba. Exatamente, né? Você sabe que eu sou fãzão. Vários mortos que eu conheci, eles já estão mortos. Tipo, Leonardo Cohen. Pra mim, um dos melhores cases, assim, de catálogo, eu sou fãzaço. Não sei quem cuida, coisa lá de fora. Não sei também. Cara, depois segue. É bizarro, assim, o que eles fazem. E esses dois, eu passei, eu vejo mais, parece mais pra mim o Tim do que o Cazuza. Mas o Cazuza, como... Vocês até usaram uma vez um recorte meu, eu fiquei felizão. Não sei se você sabe, mas a gente já veio muita gente aqui falando do Cazuza, né? E aí, teve uma vez que... Quem foi Cazuza? E aí, vocês usaram um carrossel e todas as falas eram daqui. Vocês deram crédito, tudo certo. Aí eu falei, pô, que maneiro, né? A gente tá gerando um registro. É muita gente falando desses artistas. Depois até pede pra equipe dar uma olhada. Porque, cara, Tim Maia e Cazuza, muita... Eu acho que não tem nenhum canal que tenha mais pessoas, tipo, da mãe, primeira empresária, segunda empresária, músicos, produtores, engenheiros de som. É muita gente que veio aqui falar do Cazuza, sabe? E eu fiquei orgulhizão quando vocês usaram. Eu falei, pô, que maneiro. Sim. Tipo, gerar um catálogo, né? Dessas entrevistas. Como que é trabalhar quem não tá aqui? E pessoas que eu sei que você também é muito fã. É muito incrível, assim, né? Nos dois casos, a gente criou as redes do zero, né? Elas não existiam. Do Cazuza é mais recente. Agora faz dois anos que a gente tá trabalhando. O Tim a gente já tá há cinco, seis anos, eu acho. Um dos clientes mais antigos que a gente tem. Ambos a gente faz com as famílias, né? No caso do Tim a gente é contratado pelo Carmelo, né? No caso do Cazuza a gente é contratado pela dona Lucinha. Que é maravilhosa. Maravilhosa. Ela foi esses dias, né? Vem mais cá fazer uma live lá e tal. Eu ainda não tinha conhecido ela pessoalmente, porque a gente começou a trabalhar juntos na pandemia, assim. Aí a gente ainda não tinha se encontrado pessoalmente, só por call e tal, né? Foi muito legal. E eu fiquei... Viu, essa mulher é mais jovem que eu. Ela é muito... Ela é incrível, essa mulher. Fiquei impactada de conhecê-la pessoalmente. Muito, 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 muito. E são trabalhos que ambas as famílias vieram pra gente com a mesma mensagem, assim. Ah, eu não posso deixar, né? É meu dever, né? Manter o nome do Cazuza, do Tim, vivo na história da música brasileira. E aí pra isso a gente precisa da internet também, né? A gente precisa impactar o público jovem. A gente precisa... É... Que as pessoas no TikTok saibam quem são esses artistas, né? E tudo mais. É... E a gente consegue fazer trabalhos muito incríveis, tanto no Tim quanto no Cazuza. É... Com... Materiais que já existem, né? Quando a gente criou o TikTok do Cazuza, por exemplo, a gente fez uma ação com o TikTok mesmo, né? É... E ainda tava ali no finzinho da pandemia. Ainda tava tendo muita live. E aí a... Dona Lucinha descolou lá um show. Que tava numa fita cassete. Com umas faixas, acho que de um show do Canecão, uma coisa assim. Mas era um material totalmente inédito. Porque daí o TikTok falou, beleza. É... A gente vai impulsionar. Mas as pessoas me dêem um material... Que não tenha na concorrência. Inédito, é. Aí ela descolou um show inédito do Cazuza. Que daí ela, tipo, mandou digitalizar e tudo mais. E a gente transmitiu esse show no TikTok do Cazuza. Foi o primeiro conteúdo, assim. Aí o TikTok impulsionou, fez destaque nacional e tal. Deu, tipo, 20 mil pessoas simultâneas assistindo. É... A live no TikTok ainda não era tão popular, né? É... Mas, meu, deu muito certo. E... E... Foi um mega case, assim. De... E a gente falou, cara, realmente dá pra fazer muita coisa no TikTok, né? É... Agora já não tem mais tanto esse estigma. Mas até dois anos atrás era, meu, é só dança, é só dança. Se a gente, pô, botou um show inédito do Cazuza lá pro TikTok. Foi uma coisa sensacional também, né? Foi um puta case. E deu um resultado incrível, assim. Deu um resultado incrível. E a gente tem essa troca com a... Com a Dona Lucinha. É... É... E a Fabi, né? Que é da família também, que trabalha com ela. Elas estão sempre alimentando a gente com materiais inéditos desse acervo. Então, ah, esses tempos a gente postou o boletim do Cazuza da pré-escola, assim, né? Ele com várias notas máximas, assim, uma dedicatória da professora. Então, a gente... E esse é um conteúdo, né, maravilhoso, assim, tipo... Eu não sei se a Lucinha, porque quem fez o meu mapa astral, uma bruxa maravilhosa, que era a Maria Eugênia, fez o do Cazuza. E sempre que eu ia lá, eu era muito fã, ele ficava, assim, encostado na parede da casa da Maria Eugênia. Eu falei, caralho, do Cazuza. Ela falou, olha... Aí ela parava pra contar a história. Tá tudo aqui, meu filho, olha só isso aqui. Eu acho que a Maria Eugênia deve ter mandado devolver isso pra Lucinha. Esse mapa é foda. É um quadro, assim, que ficava na casa da Maria Eugênia. Vou perguntar pra ela, hein? Ela faleceu agora há pouco, assim. É um baita de um conteúdo, inclusive, de um astróloga olhar e falar sobre isso. Porque eu vi... Sempre que eu ia lá, eu falava, cara, porra, olha só que foda, né? Porque você fica com medo de uma mulher dessa. A mulher fazia de todo mundo, né? Ela virar pra você e falar assim, Ó, você vai viver pouco. A gente não quer ouvir essas coisas. Mas o dele dá pra ver que seria meteórico, assim. Depois pergunta pra ela. Vou perguntar. Mas é muito... Esses trabalhos são trabalhos muito incríveis de fazer, assim. Muito, muito. Porque é isso, tem essa característica do que eu falei antes, que é se sentir contribuindo pra algo importante, assim, né? Eu tô, beleza, tô fazendo post aqui, mas olha as pessoas que estão vendo isso e vai tendo um público... E levando pro mais jovem, né? Não, e assim, no fim das contas, o que que essa movimentação das redes sociais faz? Tem mais pessoas ouvindo as plataformas. Sim, impacta direto. E faz com que mais pessoas conheçam, que entrem em mais playlists, que gera mais renda também, né? Pra suas famílias e pra tudo mais. Então, tipo, é um ecossistema que ele precisa se sustentar, assim, né? Eu acho que num momento que a música, eu acho que tá tão superficial, né? Cazuza é necessário, sabe? A minha tiada ouve Cazuza, eu fico feliz. E outro dia a gente tava no aniversário dela de 15 anos, foi um dia que eu me emocionei muito. Um monte de adolescente, uns 70 na minha casa, né? Todo mundo, seu marido, assim. E a gente acha, porque eu tenho muito uma visão que a gente sempre fala de geração Z e quer entregar esse tipo de música pra geração Z como se essa menina fosse aquilo o dia inteiro. Não, eu tenho uma adolescente em casa de 15. Elas sofrem pra caralho, é o início da vida amorosa. Sim. Bullying pra caralho que a minha tiada sofreu nos últimos três anos. E nesses outros momentos do dia, não é senta-senta, pula-pula, dancinha, porra nenhuma. Sim. Houve Cazuza, aí houve, porra, a Billie Eilish, que vê as letras e chora. Eles são também o urbano. Sim. Num momento do dia deles, eles são também o urbano. E a indústria olhou pra essas pessoas como se elas só fossem o urbano. Elas não são. E aí um amigo meu que tocou na Legião, que tocou no Capital também, o Fred Nascimento, ele uma hora falou, eles estavam todos olhando pro celular, que acontece isso, né? Era um negócio muito engraçado que eles iam beijar na boca no banheiro, assim, escondido de todo mundo. Aí ficava todo mundo na porta do banheiro, batendo palma, olhando debaixo da porta. E aí uma hora a gente viu, estavam os adultos, né? Que ela convidou meus amigos e um monte de adolescentes. E o Fred falou, eu toquei na Legião, vamos ver se vocês sabem Legião. Aí tocou Tempo Perdido. As setenta adolescentes cantaram do início ao fim. E a indústria acha que essas pessoas só ouvem urbano. Sim. Ouvem urbano também. A Nina sabe todas as danças, coreografia. Mas, cara, ela ouve tudo que a gente ouviu, sacou? Ela gosta das coisas mais profundas, cara. E a indústria não acha que é só uma coisa só. É profundo pra caralho. Por isso que o trabalho que vocês fazem com o Cazuza, por exemplo, adoraria que vocês fizessem do Renato também. A Maria, o Renato, a Cássia. Tem vários sonhos que você tem de fazer. E tem vários, né? E tem vários que eu acho que se eu tivesse uma B mais K na vida com aquela estrutura, eu faria no amor. Porque a família talvez não tenha nem dinheiro pra fazer, né? Sim. Sérgio Sampaio. Tem vários ídolos que estão com o Antônio Marcos. Sabe? Pessoas que, cara, se ninguém fizer, morre. Morre. E aí o nosso jovem, cara, não vai ter acesso a essas poesias, né? Sim. Porque o meu medo é o emburrecimento coletivo. Sim. Porque os algoritmos têm essa coisa de entregar mais do que você tá consumindo. Eu concordo muito com isso. E é por isso que a Taylor Swift é a Taylor Swift, né? Putz, você falou… Falam, falam, falam e falam. Além de ela ser uma marqueteira genial, ela é gênia. Ela é foda como artista também. Ela é uma puta compositora. Ela é compositora, uma puta letrista de tudo dela. Ela mesma que escreveu. Foda. E é surreal, ela é uma máquina de fazer música. Você é fã dela como artista também? Também, eu acho ela muito boa. Porque eu sou fã dela e eu sou fã da marketing dela. E ela fala sobre amor de uma maneira muito profunda pra esse público que a indústria no geral tá negligenciando, né? É, eu acho que… E aí é nesse lugar que tá o Jão também. O Jão. Vocês fazem o Jão? Que fala de amor. A gente tá fazendo a tour. E como que tá sendo? Com a 30E, né? Pra mim é a carreira mais bem construída. Mas o lançamento do disco a gente não fez, mas a gente tá fazendo a super turnê agora com a 30E, né? E com o Jão. É, ele… Eu acho ele… Eu sou fã desde sempre, né? Porque ele começou lá na Red Media e a gente já acompanhava desde o início, assim. Mas ele tá amadurecendo muito, né? Muito, e ele é… Todo mundo fica assim… Ai, mas o Jão… Que não… Ai, que não… Ficam falando, né? Ai, que não tem nada demais, que não sei o quê, que não é bom. É a mesma coisa do Taylor Swift. Tipo, ele fala… Ele tem letras que falam sobre amor de uma maneira profunda e doída e muito específicas. Cada música é muito específica. Tipo assim, cada música é uma história de uma situação específica que você encaixa na sua vida de adolescente, início da juventude. Tipo… E é… Tem público pra isso, né? Tem. E no momento só tem o Jão, né? Eu comprei, né? Eu fui ouvir o disco novo. Tudo muito bem feito, né? Ah, maravilhoso. O Renan, inclusive, ia vir aqui. Eu falei… Moleque, tu é foda, cara. Eu sou muito foda dele. Tipo, caralho, trabalho bem feito pra caralho. Aí eu fui ouvir o disco e falei… Cara, é muito bom você ver um artista amadurecendo, né? Eu falei… Porra, não é pra mim, porque eu tô com 50 anos. Nem todas as letras eu me identifico hoje. Mas eu falo… Caralho, se eu tivesse 15, 16, 17, 18, 19, eu ia amar esse disco. E eu ia ouvir várias vezes. Eu achei foda. E o show é foda. E o que ele tá criando de fanbase, a conexão dele com a base dele ao vivo, é foda. Você tá na turnê, você sabe. Sim. A galera vai com cartaz. É um negócio maluco, né? E fora que ele é um artista que… Que… Que traz referências lá de trás, né? Ele homenageou o Cazuza no Rock in Rio. Nesse disco dele, tem muita coisa que você vê que vem de… De artistas antigos. Ele tem… No disco anterior, ele tem uma música que chama Meninos e Meninas. Que é, obviamente, totalmente inspirada na música do Legião. Tem o mesmo tema. É tipo, meio que uma… Aquela música nos tempos modernos, na linguagem de hoje, né? A primeira música desse disco novo dele, que chama Escorpião. Ela inicia, assim… É muito, assim, o que seria uma música do Cazuza hoje, quando ela começa, assim, sabe? O beat e tudo mais, a guitarra. E aí eu falo, tipo, cara, é muito da hora. Tipo, eu fico puta que ficam falando mal dele, porque ele tá fazendo tudo certo, assim. Eu fiz um post dizendo, assim… Não é pra mim, mas esse é um dos melhores discos que eu escutei nos últimos anos. Repertório é foda. Eu não sei quem é aquele produtor que eu não conhecia. Foda. Aí você vê o Jão assinando todas as composições. Sim. Cara, o que caíram em cima de mim? Ah, então tá. Então é mesmo. Aí o cara, mas assim, tipo, sei lá, 300 pessoas. Eu falei, vocês gastam o teu tempo? Por que que não pode dizer que o cara é bom? Eu não entendo. Assim, é como se fosse… Ah, Taylor Swift não é boa. Você ouviu o disco novo? O disco novo é foda. A mulher é foda. A relação com os fãs no Tumblr dela é muito foda. Como ela usa cada uma das redes de uma forma bem específica. Ela é muito foda. Mas as pessoas criticam sem nem saber, né? Sim. Ela é uma referência pra mim. A Taylor é foda. E canta pra caralho, a música é boa. Como que adolescente não gosta de música boa, bicho? Sim. Entendeu? Só vai soltar só enlatado na frente da geração Z, como se… Pô, eu fico meio puto. Sim. É por isso que eu abri minha gravadora pequenininha, estrutura pequenininha, pra gente começar a lançar coisas legais. Porque eu acho que não adianta também ficar reclamando e não fazer, né? Não sei. Assim, eu acho que reclamar não adianta pra nada. Tem que fazer. Sim. Vem cá. O que que você diria pra essa menina se você pudesse voltar aqui, lá no ouvidinho dela? Falar, ei, Carol. Voltei aqui no passado. Preciso te falar uma coisa. Ah, eu acho que pra acreditar mais nela mesma, assim, né? Mais ainda? Ah, é porque eu fiz as coisas de maneira muito intuitiva. Demorou até o momento que eu falei, hum, eu tenho esse potencial, assim, sabe? Em que momento que você fala, hum, eu tenho esse potencial aqui? Não, um pouco antes. Quando eu realmente ganhei meu primeiro cachezinho lá. Fotógrafa. Fotógrafa e tal. Que aí eu comecei a pensar, hum, talvez eu seja boa nisso mesmo e tudo mais, né? Porque até então eu levava mesmo como um hobby que eu fazia, porque eu amava música e era isso, mas eu nunca achei que eu poderia transformar isso na minha profissão, né? Demorou muito tempo. E acho que pra viver um pouco, assim, também, sabe? Tipo, eu sempre me dediquei muito ao trabalho. E mesmo quando o meu hobby já era trabalho e eu não percebia, né? Eu sempre fui muito focada em crescer, em me desenvolver, em tudo mais. E eu acho que eu aproveitei pouco, assim, da minha adolescência, do meu início da juventude. Eu tava sempre, enquanto eu tava todo mundo na balada, eu tava em casa fazendo o frio do rei, sabe? Eu acho que eu poderia ter equilibrado um pouco. Então eu diria, tipo assim, trabalha, mas aproveita um pouco também que vai dar certo, sabe? Você não precisa também, assim, se matar. Se matar de trabalhar pras coisas funcionarem, né? Se teria dado certo igual, se eu não tivesse tido tanto foco, não sei. Talvez não teria dado, né? Ou talvez teria demorado mais tempo. Mas eu acho que eu poderia ter equilibrado melhor isso, assim. Então eu diria pra sofrer um pouco menos, viver um pouco mais e acreditar mais em si mesmo, assim. O que você nunca disse pros seus funcionários, assim, que você poderia olhar pra câmera ali e falar pra eles? Pra tua equipe? Puts, nossa, que difícil, que meio de mensagem, assim. Cara, eu falo muita coisa pra eles, assim, né? Mas eu acho que esse lance de ter foco e de acreditar em si, eu acho que é um problema muito grande dessa geração hoje, assim. Eu vejo isso na minha equipe, sabe? Todo mundo acha… Às vezes se acha menos do que é, assim. É muito louco, sei lá. Às vezes eu fico pensando, será que sempre foi assim? E daí agora é porque eu tô mais, um pouco mais velha, que mudou. Mas eu sinto que as pessoas estão cada vez mais inseguras. Talvez seja as redes sociais, a internet. Talvez seja um grande veneno pra todo mundo, não sei, né? Mas diria pra, tipo, ter mais autoconfiança, assim. E terem resiliência na vida, assim, também, sabe? Porque eu sinto que tá todo mundo muito impaciente. E essa impaciência não te leva a lugar nenhum e a construir nada, assim, sabe? A vida não é perfeita. O mundo não é justo. As coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecessem. E o mundo não gira ao redor do nosso umbigo. Então, a gente tem que dar o nosso melhor o tempo todo. Porque, tipo, quando a gente dá o nosso melhor, as coisas fluem. Elas fluem. E aí é uma energia boa, eu acho, que não sei de onde é que vem. Mas a gente tem que, tipo, se esforçar, senão nada acontece, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que não reclama, por exemplo. Reclamo muito pouco, sabe? Eu acho que quanto mais a gente reclama, mais a gente traz essa coisa negativa pra gente. Mais joga a gente pra baixo, assim. E quanto mais a gente anda com pessoas que reclamam o tempo todo. Mais a gente fica igual a elas também, sabe? Então, se cercar… Acredito nisso também. Se cercar de gente que quer ser uma pessoa melhor. Que quer o bem. Que quer evoluir. Quando eu falo evoluir, não é, tipo, assim… Ai, você tem um puta cargo, crescer na carreira. Mas, tipo, pessoas que estão preocupadas em dar o melhor delas na família delas. Com os amigos, no trabalho, em tudo, sabe? Tipo, pessoas que querem ser melhores. Quanto mais a gente anda com pessoas inspiradoras, mais longe a gente vai, assim. E o Bruno, por exemplo, ele é uma pessoa que… Que ele, tipo… Que é uma pessoa que eu convivo, né? 24 horas por dia. Ele é uma pessoa que sempre joga pra cima, assim. Tipo, não, você vai conseguir, vai dar certo. Ele é esse cara. Você quer… Ah, por que você não faz isso que você tá falando, então? Ah, porque eu acho que você quer… Vai lá e faz, vai dar certo, sabe? Ele é aquela pessoa que tá o tempo todo te impulsionando. E não aquela pessoa que… É… Putz, é mesmo, acho que vai ser foda se você fizer isso, sabe? E isso faz uma diferença enorme na nossa vida, assim. Tipo, de… Quanto mais gente a gente tem ao nosso redor, que são pessoas do bem, que impulsionam a gente a ser melhor, que acreditam na gente. Mais a gente realiza e conquista. E mais a gente, tipo… Consegue chegar onde a gente quer, assim. Eu vejo que tá todo mundo muito… A nova geração, assim, no geral, tá muito, tipo… Reclamona e fechada no próprio mundinho. E todos vamos nos unir e reclamar que as coisas todas estão dando errado, assim. E sim, as coisas estão tudo dando errado mesmo. Tá tudo uma merda nesse país. Não, o mundo tá complexo. Mas vai ser assim sempre. As coisas estão dando certo. Eu acho que ele sempre foi, né? Muito ruim. Tipo, assim, sempre vão ter problemas, assim. E quem tem que fazer a sua vida ser boa é você, né? Autoresponsabilidade, assim. Acho que é uma coisa que eu prezo muito na minha vida e que eu quase nunca falo. Porque soa meio papo de coach. E a maioria das pessoas não quer ouvir isso. É uma coisa que, tipo assim, as poucas vezes que eu falei já também ficou uma coisa meio assim. Ah, é fácil pra você falar. Ah, você é dona da empresa e você quer que todo mundo tenha altruísmo. Beleza, eu sou a... Mas será que as pessoas sabem essa trajetória aqui? Exatamente? Não sabem. Não sabem, vai. Não sabem, Carol. É por isso que eu acho tão importante quando você vem aqui. Um, porque alguém que tá, sei lá, em Sabaldi, tendo no interior, fala assim. Putz, cara, ela conseguiu. Saca? Ela conseguiu. Quantas pessoas não têm a coragem? Muita gente, cara. Sacou? Você foi corajosa pra caralho, assim. Tem uma coragem bizarra aqui. Tem um risco. Sim. Então, pega e mostra pra ele, sabe? Fala, gente, eu queria assistir com vocês um pouco da minha vida, né? Porque tá um pouco aqui. Sim. Porque, cara, tem que bater palma mesmo. De coração, assim. Parabéns. Obrigada. De verdade, viu? Valeu. Eu adorei você ter vindo aqui. Pena que o Bruno não foi. Se ele quiser um dia vir, eu acho que vai ser legal também. Eu acho legal, porque ele pode contar a história dele, que é muito massa também. Que vai ser o olhar dele, né? Sim. Nessa mesma história. Convida ele. E conta comigo, tá? O que você precisar daqui, da gente. Tem sempre conteúdo pra caramba. Um monte de fala sobre artistas que você trabalha também. Sim. Vamos estar fazendo cortes para os reels. E eu vou fazer o seguinte, a gente tira do ar agora, tava online. Tá. Aí a gente vai lançar daqui a duas semanas, eu te mando. E você pode fazer o recorte que você quiser do teu papo. Só dá os créditos, tá tudo lindo e a gente vai soltar os nossos também. Fechou. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Aprendi muito. Aprendi muito com você. Gente, eu amei o papo. Agradecer aqui mais uma vez a UBC. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.